A gente desligou o microscópio e desligou também o ar-condicionado da sala, que é o ar-condicionado central. Aí a gente está aproveitando para fazer a manutenção no ar-condicionado, que atrasou um pouquinho, então deve começar em breve. Aí quando acabar a manutenção, a gente pretende ligar de novo, definitivamente. Mas a gente está acompanhando um pouco a pandemia. Daniel, pode começar, já está sendo transmitido, tá? Ok, perfeito. Boa tarde a todos, tá? Agradeço muito pela presença. Agradeço muito a presença de todos vocês para a defesa do mestrado, o aluno Marcos Vinícius Sales Olsávez, o mestrado acadêmico do CBPF. Agradeço a doutora Fernanda Abreu e a doutora André Rossi por fazerem parte da banca, como titulares, e vamos dar início, então, à apresentação. Marcos, você tem 50 minutos para fazer a apresentação. Vamos ser breves, para depois fazermos a revisão, Fernanda e André. Ok? Então, e agradeço muito a vocês que estão no YouTube assistindo a defesa do Marcos. Marcos, pode começar, então. Olá, boa tarde. Eu sou Marcos Vinícius, e eu fico para fazer essa apresentação da minha defesa de tese de mestrado, tá? E deixa eu compartilhar a tela aqui, para a gente poder começar. Agradecer a todo mundo que está assistindo. Eu não consigo ver quem é que está assistindo, mas agradeceria o pessoal. Vamos lá. Como eu falei, sou Marcos Vinícius, isso é uma apresentação da defesa de tese de mestrado, acadêmico, e eu fiz sob a orientação do professor Daniel, Daniel Acosta Valdos. O título da minha dissertação é A Influência do Tamanho do Organismo na Fotocinesia do Procarioto Magnetotático Multicelular, Candidatos Magnetoglobos Multicelulares. Vamos lá. A apresentação foi estruturada segundo esses tópicos, né? Vou fazer uma breve introdução, falando dos objetivos do trabalho e uma prévia do resultado que a gente teve. Vou definir o que é uma bactéria magnetopática, assim como o candidato Magnetoglobos Multicelulares. Depois vou falar um pouco da técnica da Valpém-U, o mecanismo de paredes radicais, que é muito importante nesse trabalho que a gente está fazendo, e o procedimento experimental. Logo após, resultados, a discussão e a conclusão de agradecimentos. Vamos iniciar. Esse trabalho, né, ele trata, como eu falei, trata de experimentos realizados com o micromanismo magnetotático, em especial por candidatos magnetoglobos multicelulares, que a gente também chama pela sigla de CNE, tá? E aqui, para efeito de melhorar o diálogo, eu vou chamar algumas vezes somente de magnetoglobos. E o objetivo foi verificar a influência do comprometo de onda da luz, que é ambiente, em sua fotossimesia e na magnetossensibilidade. Então, para investigar isso, a gente analisou a velocidade dos micro-organismos, quando estão submetidos a diferentes comprimentos de onda, e o tempo da Valpém-U, que é um método que é utilizado para estimular um aumento magnético nesses organismos. Foram realizados três experimentos, e esses três foram realizados ao longo de um ano, aproximadamente. E, por questões de limitações práticas, a gente quase sempre fez o experimento à noite, e com a sala do laboratório totalmente escura, tá? Para que só a luz do microscópio, é algo que a gente estiver colocando ali, que exerce influência sobre o material que está sendo analisado. E aí, ao final desses três experimentos, não era o objetivo inicial, mas a gente verificou que houve um aumento no tamanho dos organismos do primeiro até o último, né? A média de tamanho dos magnetoglobulos coletados. E isso afetou, de alguma forma, os resultados que a gente obteve, né? E esse aumento de tamanho, a gente também percebeu que coincide com a proporção, né? Com o que ele fica quando ocorre a reprodução do micro-organismo. Agora, vamos falar primeiro sobre o que é uma bactéria magnetotática, né? É um grupo, uma espécie de procariontes, né? E que possui a sensibilidade ao campo magnético ambiente, né? Por que ela possui essa sensibilidade? Porque ela tem como principal característica, ela biomineraliza cristais de magnetita ou gregita, sem óxido de ferro ou sulfeto de ferro. Que são ímãs, pequenos ímãs, né? E eles biomineralizam esses cristais dentro da membrana do macometossomo. Esses macometossomos, eles se organizam em cadeias, em forma de fileiras, né? Em filóminos, ao longo da bactéria, preferencialmente no eixo que favorece, que está relacionado com a direção do movimento no micro-organismo, né? E eles são responsáveis por conferir um momento magnético à bactéria. Abaixo, a gente vê a figura 1, que é a imagem de uma bactéria do tipo espiríola, né? E ela tem uma cadeia de macometossomos que fica visível nessa microscopia de transmissão, que são esses pontos escuros, né? É uma firmeirazinha de macometossomos ao longo do eixo maior da bactéria. E esse tipo de bactéria, ele foi primeiramente identificado, né? Primeiramente identificado por Salvatore Bellini, na Itália. Ele estava fazendo uma pesquisa na Universidade de Pávia, e ele percebeu que um grupo de bactérias, elas se concentravam em uma região preferencial da amostra, que ele estava analisando. E ele fez diversas modificações no aparato experimental para procurar saber por que estava acontecendo isso, essa concentração preferencialmente em um ano da amostra. E, no fim de tudo, ele percebeu que essa concentração era devido ao campo magnético do ambiente, naquela localização. O campo magnético proveniente da Terra, que fazia com que as bactérias se alojassem naquela região da amostra. E, posteriormente, logo depois, esses salmoneinos foram também investigados por Inchart Blakemore, que foi de onde eu tirei essa imagem, essa primeira imagem que eu estou mostrando. Para entender como é que funciona a interação da bactéria magnetotática com o meio ambiente, a gente precisa também ter uma noção de como funciona o campo magnético da Terra. A gente tem uma ilustração aqui sobre como é o campo magnético, uma ilustração de um embusco de como funciona o campo magnético na Terra. Aqui você tem o sentido das linhas de campo, e como a Terra é uma esfera, ela forma um toroide. E, nessa próxima imagem, a gente tem as linhas de inclinação do campo magnético da Terra. O campo magnético na Terra, ele tem uma declinação, que é uma inclinação, é um desvio em relação ao eixo de rotação. E você tem uma inclinação, que é o desvio em relação à superfície. Por essa ilustração, a gente já percebe que nem em todos os pontos na Terra, o campo magnético vai ser paralelo. Por exemplo, aqui chegando nos polos, ele se torna praticamente vertical à superfície terrestre. E aqui embaixo, a gente tem as linhas de inclinação, a linha de igual inclinação no campo magnético terrestre. Essa linha aqui no meio, meio esverdeada é a linha de zero grau, que significa a linha onde o campo está paralelo às superfícies terrestres. Abaixo, ele tem inclinação, abaixo dessa linha, e acima também tem inclinação. Abaixo, ele aponta para cima, e acima do equador magnético, ele aponta para baixo. E a importância dessa inclinação para a bactéria magnetotástica, a gente percebe nesse próximo slide. Mais uma vez, a gente vê aqui o que eu falei, acima do equador magnético, que é essa linha escura, que é essa linha preta, o campo está apontando para baixo, e abaixo do equador magnético, está apontando para cima. Aqui é paralelo à superfície terrestre. A gente tem um esquema também da decomposição dos vetores do campo magnético. E nessa figura aqui do lado esquerdo, a gente tem como é que se comporta a bactéria magnetotástica na presença do campo magnético. O que é que acontece? Ela usa o campo magnético da Terra como uma das formas de se auxiliar para encontrar uma melhor região de sobrevivência ao longo da coluna d'água. Ela geralmente vive em ambientes marinhos e elas podem nadar em diversas direções, mas o campo magnético faz com que a busca dela pela melhor concentração de oxigênio ou de qualquer outro nutriente, ela ocorra em somente uma direção em vez de três dimensões, porque ela vai andar para cima ou para baixo de acordo com a questão do campo magnético presente ali. Então, a bactéria que o micro-organismo que a gente vai estudar, que é o magnetoglobos, ele tem uma preferência pela região logo abaixo da região anóxica e ele vai usar essa linha de campo para chegar na mão para cima ou para baixo e chegar na região preferencial dele. Cabe ressaltar que, obviamente, no hemisfério norte, onde o campo está apontando para baixo, o dipolo magnético na bactéria vai apontar também para baixo, assim, no sentido do campo aqui, pelo menos dessa bactéria que a gente está vendo aqui, essa ilustração, e as bactérias desse mesmo tipo que forem encontradas no hemisfério sul, o hemisfério sul que eu falo é abaixo do ecuador magnético, com esse dipolo magnético, ela vai estar na poluição contrária e vai ser uma adaptação evolutiva por conta da região onde ela está sendo encontrada, já que no hemisfério sul o campo aponta para cima e no hemisfério norte ele aponta para baixo e ela sempre quer nadar no mesmo sentido. Então, existe essa adaptação evolutiva para que ela não seja prejudicada por essa inversão da linha de campo. E nessa próxima imagem, à direita, a gente tem uma ilustração de como funciona o torque magnético na bactéria. Você tem uma bactéria com um aumento magnético, um dipolo, uma direção, ela está imersa em uma região com um campo magnético em uma direção diferente, com uma inclinação em relação à posição original dela. Esse campo magnético vai conferir um torque a ela, um dipolo, e ela vai alinhar com as linhas de campo e nadar preferencialmente nessa, no sentido, na direção dessas linhas. Agora eu vou falar sobre os candidatos magnetoglômicos multicelulares, que é o tipo especial de procarionte. Os procariontes, geralmente, eles se encontram na modalidade unicelular e esse procarionte, em especial, ele é multicelular. e ele também apresenta a propriedade de macometossensibilidade. Ele é esférico, ele é composto de 20 a 30 células organizadas em espiral, numa estrutura helicoidal, com a diferença que ele vai formando uma aparência esférica. e cada uma dessas células que se compõem esse espiral, ela contém suas cadeias de magnetossomos como cristais, geralmente, de gregita. A primeira imagem é uma imagem de microscopia eletrônica de varredura, a gente tem uma ideia mais fiel de como é um magnetoglômico e aqui a gente tem uma secção fina dela, uma microscopia de transmissão eletrônica, onde a gente percebe que essas regiões com os pontos mais escuros, que são os magnetossomos, onde realmente a maioria deles estão na parte mais externa da célula, a parte que está mais próxima do ambiente externo. Essa imagem ela é do trabalho da professora Fernanda, que investiga a questão da formação dessas magnetossomos desgredita no candidato do magnetoglobos. Logo, logo nesse próximo slide, que a gente vai falar um pouco da estrutura do magnetoglobos, a gente tem, eu fiz a captura nessa imagem de microscopia confocal de um artigo da professora Carol Imikai, em 2006, que mostra a região da metade do micro-organismo do magnetoglobos, em que a gente pode ver como é que está sendo disposta a cada célula, e o interessante é que cada célula tem contato ao mesmo tempo com a superfície externa ao organismo e com uma vesícula acenular que fica na parte interna do organismo e por essa região, por essa vesícula, cada célula tem contato com todas as outras, elas podem trocar nutrientes com todas as outras a partir dessa vesícula. Então, ele tem realmente uma propriedade de um organismo multicelular e em cada célula se retirar uma célula dessa, ela não sobrevive sozinha, assim como o organismo provavelmente não vai sobreviver. E logo ao lado a gente tem o modelo da configuração magnética, como é que se organiza cada colo em cada célula. E esse modelo foi estudado pelo professor Daniel em 2012, ele foi modelado matematicamente para verificar qual o modelo de menor configuração energética, que seria o modelo mais provável e o modelo de maior configuração energética, a letra A aqui, ver como é que ficaria os dipolos no modelo menos energético e na letra B os dipolos com o modelo mais energético, que é com os dipolos quase que alinhados com a direção da espiral, a direção da hélice. O ciclo de vida do magnético é o ciclo de vida e a reprodução dele. Esse ciclo de vida pode ser modelado a partir dessa equação que simboliza a curva da oval de Cassini. e a revolução dessas curvas consegue simular o formato do candidato magnetoglobos em cada fase do ciclo de vida quando você vai alterando os parâmetros A e B. Então, primeiramente, ele cresce, ele vai aumentando de tamanho até chegar a um ponto em que ele dobra de tamanho e cada célula se divide em duas. cada célula sofre uma divisão e essa é a primeira etapa do ciclo de vida mesmo. Após ocorrer essa divisão entre cada célula que compõe o organismo ele começa a mudar de formato. Ele sai no formato esférico e vai se ficando no formato elipsoidal depois vai se ficando no formato de oito e se torce e se divide o organismo como um todo para formar dois novos magnetoglobos. Esse conjunto de imagens de microscopia eletrônica de varredura em etapas diferentes do sustento de vida é retirado de um trabalho da professora Caroline Kaj em 2016. a técnica da Volte 1 é um dos procedimentos que a gente utiliza para estimar o momento magnético das bactérias magnetotáticas. O que é que consiste? Nessa imagem que a gente tem aqui que não foi desse trabalho que eu fiz mas foi um trabalho feito pela Lívia Azevedo em 2013 ele mostra eu coloquei ela porque ela mostra a trajetória do candidato magnetoglobos executando a Volte 1 o que acontece? Eles estavam provavelmente alocados nessa região aqui da região direita aqui da Volte 1 e ao inverter o campo magnético eles começam a nadar para o outro lado mas aí você investe novamente o campo e eles retornam executando essa curva em formato de U e voltam para a região inicial. E aqui logo abaixo a gente tem o gráfico da trajetória esse aí já é desse trabalho que eu fiz que eu peguei os pontos da trajetória dessa Volte 1 e então tem um gráfico e ele fica mais ou menos dessa forma no início do movimento até quando o organismo retorna para a posição inicial dele. E no que consiste a técnica da Volte 1 como é que esse cálculo funciona? Ele é principal princípio que utiliza é a questão da da soma dos toques igual a zero a soma dos toques atuantes ali no organismo tem que ser no e aí a gente vai considerar o toque magnético e o toque equilibrilâmico e também utiliza do auxílio da em algumas operações que a gente faz a gente utiliza um símbolo da equação que mede a velocidade de migração dos micro-organismos magnetotáticos em que leva em consideração o desvio que ele faz com o ângulo presente com o ângulo no campo magnético atuante ali naquela região e utiliza da função de Langevin para sistemas para materiais paramagnéticos para poder estimar esse valor do ângulo de desvio a partir disso a gente toque magnético mas toque hidrodinâmico tem que ser nulo então um vai estar resistencial ao outro e a gente aumenta essa equação diferencial quando a gente integra e considerando o ângulo inicial dele muito pequeno a gente chega numa equação do tempo da volta que ele o tempo que ele necessita para poder inverter o movimento dele que vai ser essa equação aqui o tempo a gente tem o eta que é a viscosidade do meio que foi inicialmente usada aqui no torquiduro dinâmico o raio do organismo o momento magnético proveniente aqui do torque magnético e capa sendo a constante de Boltzmann e ter a temperatura absoluta no meio então com essa equação a gente consegue trabalhar com o tempo da volta em U e tem uns outros parâmetros a gente consegue relacionar o tempo da volta em U com o momento magnético e nesse trabalho a gente aumenta o momento magnético a partir disso e o diâmetro da volta em U também pode ser utilizado para estimular o momento magnético mas nesse caso você também vai precisar da velocidade de o é o mecanismo de parâmetros quando a gente tem a iluminação o comprimento de onda da luz influenciando a fototaxia ou a ou na verdade o comprimento de onda da luz influenciando a sensibilidade de seres magnetotáticos a primeira suspeita é que haja a atuação do mecanismo de parâmetros radicais e o que é isso? aqui a gente tem um esquema tirado de um artigo do Rodgers em 2009 em que ilustrar brevemente como é que funciona o mecanismo de parâmetros radicais você tem um composto celular formado por aqui pelas moléculas A e B que ao absorver um fóton um elétron do A pula para o B formando um par de radicais e nesse caminho normal ele forma um par de radicais no estado seguinte o que significa isso? o elétron não pareado em cada molécula eles estarão com espins antiparalelos os espins com sentido um contrário ao outro que é um estado menos energético e daí como esse par de radicais é uma situação transitória ele retorna rapidamente para o estado inicial da molécula do A e só que quando você tem a presença de um campo magnético no ambiente esse estado simulente ele pode se transformar num estado triplente que significa isso os espins que antes estavam paralelos agora vão estar paralelos ou seja no mesmo sentido os espins de cada elétron um pareado esse estado ele é de um nível de energia maior e ele quando ele vai decair ele também é transitório quando ele vai decair ele decai primeiro passando por um estágio C e depois ele vai para um estado inicial ali ou seja o tempo de decaimento dele é um pouco maior do que um estado simulente então para impedir a formação de estados triplê em pares radicais a gente pode utilizar a frequência azima a frequência azima ela é calculada com base no campo magnético ambiente o campo que o valor do campo que deu a essa transição de estados e quando a gente aplica um campo em radiofrequência campo eletromagnético em radiofrequência nessa na região onde contém esses pares radicais a gente perde a formação do estado simulente do estado triplê então para investigar isso é é muito usado para investigar se essa influência da luz na maneira da sensibilidade é causada ou não por mecanismos de pares radicais e aqui a gente usou o campo em radiofrequência para poder investigar isso procedimento experimental procedimento experimental com sigil em a gente utilizou um equipamento que é o microscópio preparado para produzir um campo magnético ou seja a lâmina dele a gente consegue ver que tem duas bobinas aqui que vai produzir um campo magnético homogêneo na região onde vai a amostra uma gotinha com a amostra dos micro-organismos e e também esse esse essa lâmina ela ela o circuito ele ele é formado de tal forma estruturado de tal forma que permite a inversão do campo né para produzir a questão da volta em onde precisa inverter o campo então ele também tem essa inversão ele o campo ele também é regulado a partir de uma fonte a gente consegue regular mudando a vantagem né e a corrente na bobina a gente consegue regular o valor do campo e e também com a outra bobina que não está nessa foto mas ela é encaixada é por cima aqui do do em volta dessa da amostra também ela a gente também consegue produzir o campo magnético em grande frequência com um gerador de função tá um gerador de função em que a gente consegue também determinar a frequência exata que a gente quer aquele campo oscilando tem a câmera para poder filmar e gravar o movimento dos organismos né no intervalo de tempo conveniente para depois a gente poder fazer a análise as etapas do procedimento como for primeiramente está a vibração a gente filma com uma lâmina que contém uma régua cozinha essa régua ela tem os traços divididos de 10 em 10 micrômetros de distância e quando a gente filma isso a gente depois consegue converter a escala de pixels para micrômetros né que é o que a gente vai utilizar os resultados então a gente vai obter quando a gente captura a trajetória dos micromanismos a gente aumenta esses dados em pixels e com essa conversão a gente consegue passar para micrômetro a gente também mede a potência da luz com o potenciômetro a gente coloca um potenciômetro aqui na média onde vai a amostra e mede a potência da luz que está incidindo ali seja a luz do microscópio que seria o nosso controle a luz azul a luz verde e a luz vermelha a gente consegue com esse potenciômetro que a gente consegue ajustar para o comprimento de onda de cada luz monocromática que está atuando ali a gente consegue medir a potência da luz que a gente tomou por base e uma potência de 125 microwatts a gente mede o campo magnético também com o galcímetro a gente consegue medir o campo magnético que está atuando aqui na região onde vai a amostra e se não for o que a gente quer a gente tem como regular a fonte para que seja o valor do campo magnético que a gente está utilizando que é de 0,2 militesla e de 2 militesla e a gente consegue também ajustar a radiofrequência que tem uma diferença porque a gente faz uma série de medidas sem radiofrequência e uma série de medidas com o mesmo aparato porém agora com a radiofrequência para poder ver se houve diferença nos nossos resultados se a radiofrequência vai influenciando os resultados que a gente obtém então a gente coleta os CNM que são depositados em um aquário que fica perto da janela recebendo o luz do sol também em uma parte do dia e a gente coleta com uma proveta com uma pipeta depois a gente deposita esse material que a gente coleta num concentrador que é essa segunda imagem que a gente está vendo aqui de cima para baixo tem três concentradores aqui a gente deposita em algum deles e aproxima um ímã do bico desse concentrador após alguns minutos de três a cinco minutos devido ao campo magnético o campo magnético aqui tem um ímã presente os micro-humanism magnetotáticos que há nesse concentrador vão se concentrar aqui no bico no concentrador é lógico se for o lado certo do ímã para que ocorra isso senão pode acontecer ao contrário se não tem nenhum micro-organismo aqui no nenhum micro-organismo aqui no bico mas a gente sabe qual é o de onde a gente está coletando esse organismo que é do hemisfério sul abaixo do equado magnético esses organismos eles foram coletados da da lagoa de Araruama no rio na região dos lagos então a gente sabe a polaridade deles a polaridade pelo menos da maioria desses micro-organismos então a gente coloca o lado o morte aqui do ímã para poder que eles se concentrem no bico do concentrador copo e preta neum colhe uma gota desse material no bico do concentrador e deposita na lâmpada do microscópio na região entre as globinas para poder a gente iniciar de fato o experimento cabe lembrar para que a gente escurece a sala para tudo isso para que a iluminação aqui na região da amostra seja só a iluminação que a gente quer que seja ou a lâmpada do microscópio ou quando a gente ilumina de lâmpada que seja a luz azul a luz vermelha então a gente escurece a sala no máximo que a gente pode e começa a filmagem como é que se dá a filmagem a gente está com o campo magnético atuando aqui ligado na região da amostra então os magnetoglobes vão se concentrar numa região preferencial após ligar o campo magnético eles migram para eles começam a ligar no outro lado da gota mas a gente investe novamente logo depois de alguns segundos investe novamente o campo e eles retornam realizando a volta em um e aí a gente encerra a filmagem eu vou mostrar rapidamente aqui um vídeo de como é que se dá a como é que fica a filmagem aqui esse esse software que vocês estão vendo aqui que eu coloquei aqui utilizado para poder para poder fazer a coleta dos dados e a partir da filmagem dos vídeos do micro-organismo não sei se alguém pode me confirmar se está aparecendo aí mas eu vou iniciar aqui assim está aparecendo certo então aqui se alguém sabe que aqui é quando a maioria dos micro-organismos eles começam a se mover eles estão uma maior parte deles eles estão em movimento porque eles não ficam parados mas quando a gente investe o campo magnético eles começam a se mover em grande maioria na mesma direção no mesmo sentido e depois o campo magnético é investido novamente e então eles retornam para o lugar de origem e aí alguns questões-organismos que a gente mede eles fazem toda essa trajetória dentro da resolução aqui mas alguns acabam saindo do quadro e infelizmente a gente não pode pegar a trajetória deles então é basicamente isso que consiste o nosso experimento aqui nesse caso foi a luz vermelha o comprimento de onda do vermelho que foi utilizado então voltando para a apresentação coloquei uma imagem logo acima aqui da régua a filmagem da regra de calibração como é que fica lá então como a resolução de todos os vídeos é a mesma a gente pode fazer a compreensão a partir dessa filmagem de quantos micrômetros tem até vejo o tamanho da bactéria quanto ela andou a gente faz a partir dessa calibração então a gente traça a trajetória a partir dos vídeos calcula a velocidade de retorno a velocidade de retorno porque o campo que faz os organismos executarem a volta em U é o campo que faz eles retornarem para o local de cristal inicialmente e esse campo ele é diferente em 1 a 2% do campo inverso então para não afetar no resultado quando a gente vai colocar a radiofrequência porque a gente calcula em cima desse campo de retorno a gente pega a velocidade dos organismos quando eles estão retornando a gente calcula o tempo da volta em U eu vou mostrar mais como é que se calcula o tempo da volta em U a gente mede o tamanho do organismo a gente faz vários pontos na periferia dos organismos na fronteira deles e depois a gente faz uma média e vê mais ou menos quanto ele tem um diâmetro onde é rádio e com essa medida do tamanho a gente calcula a energia cinética com a velocidade e o raio e o momento magnético que é com o tempo da volta em U e o raio do organismo também como eu já mostrei na equação do álbito e o tempo da volta em U e depois faz a estatística dos resultados aqui eu destaquei como é que é feita a medição do tempo da volta em U o que acontece o deslocamento a gente primeiro foca no deslocamento horizontal que é o deslocamento na direção do campo magnético que é onde vai ocorrer a mudança o campo magnético vai ser vai ser alterado no eixo X então a alteração na velocidade alteração no movimento do organismo se o avião vai ser devido ao campo magnético vai ser no eixo X então a gente pega traça a trajetória dele e depois destaca somente a trajetória no eixo X com o tempo e a partir disso aqui a gente deriva esse resultado e a gente obter a velocidade tá derivando a gente obter velocidade e a velocidade ela sempre vai ter um gráfico com essa aparência ela vem variando em torno de um valor comum valor regular até certo ponto em que ela começa a decair ou seja quando o campo é investido ela começa a decair e inverte começa a assumir um valor negativo que significa que ela está em uma direção contrária a direção inicial e aí a gente veja o ponto onde ela passou a decair e o ponto onde ela volta a se regular agora aqui na parte negativa abaixo do zero e a diferença entre esses dois pontos nesse eixo aqui do tempo essa diferença vai ser o tempo que ele usou para executar a volta em U como resultado a gente analisou a velocidade de migração os tempos da volta em U e o raio de cada organismo com esses três parâmetros a gente calculou também a energia cinética e o aumento magnético resultados que a gente teve primeiramente velocidade e energia cinética a gente percebeu algumas mudanças com situações diferentes primeiramente o que eu vou chamar a atenção é a mudança de valores aqui entre o azul e o verde o controle e o vermelho que a parte delas está de acordo com os trabalhos que foram realizados anteriormente e com a energia cinética que considera o raio também se mantém algumas diferenças só que o que acontece quando você aplica a radiofrequência esse valor muda é porque a velocidade média é sem radiofrequência e a velocidade média é com radiofrequência esse valor ele se altera e aí eu vou chamar atenção para dois valores que é o azul que ele não altera você mede a velocidade sem radiofrequência depois uma série de medidas com radiofrequência a gente vê que não tem diferença estatística e o vermelho que tem diferença estatística sim então se a radiofrequência estiver atuando está atuando provavelmente no vermelho não no azul e isso é importante porque foram resultados que se obteve em outros trabalhos também e considerando a energia cinética também você tem um mesmo resultado e também a gente vê que no campo mais forte que é o campo de 2000 e Tesla é a grande parte das relações que a gente tenta aumentar você tem um valor inicial o campo 0,2 e esse valor ele aumenta significativamente no campo de 2000 e Tesla assim como outros falam que se alteram o azul por exemplo muda estatisticamente então a a magnetotaxia em um campo fraco ela opera de forma diferente quando você tem campos mais intensos e isso também já foi já foi resultado de trabalhos anteriores a influência ali da magnetotaxia de acordo com a intensidade também do campo nesse segundo nessa segunda tabela de resultados a gente observa que o azul continua sem haver diferença quando a gente coloca a radiofrequência e o vermelho passa também a não ter diferença o verde ainda mantém a diferença na radiofrequência eu vou focar inicialmente nisso aqui porque no terceiro experimento a gente não tem mais diferença com a aplicação da radiofrequência para nenhum dos três nenhum das três flores tá vão começar a surgir diferença no campo forte como eu falei já 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 tem uma relação diferente eu vou ter esse gráfico para chamar a atenção que do primeiro por esse experimento o raio nos organismos foi aumentando né a gente tem os primeiros número 1 aqui concentrado nessa região depois você tem número 2 concentrado mais aqui ao meio e o 3 tá na ponta ou seja o raio tá aumentando daqui pra cá e a velocidade também foi aumentando é a medida que você tá aumentando o raio dos organismos é pro tempo da volta em 1 o que acontece a gente também tem algumas diferenças tá mas entre as cores entre os comprimentos de onda diferente porém é diferença estatística com a aplicação da radiofrequência a gente não observa já no primeiro experimento tá é no momento magnético a gente observa somente aqui no vermelho a diferença isolada que é lembrando que o momento magnético leva em consideração também o raio já no segundo experimento a gente já não observa a diferença entre os 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 comprimentos de onda diferentes né e nem tampouco quanto a radiofrequência aplicação da radiofrequência e no terceiro continua sem haver e começa a surgir algumas diferenças aqui no no campo forte né mas algumas diferenças também sem muita explicação então no primeiro experimento a gente observa que o conteúdo de onda da luz influencia o resultado de velocidade assim como o tempo da radiofrequência faz a aplicação da radiofrequência ter diferença somente na velocidade e no segundo do terceiro experimento essa diferença foi praticamente eliminada sugerindo que o aumento de tamanho dos organismo esteja diretamente relacionado a essa diminuição da sensibilidade ao ponto magnético essa falta sensibilidade né então a gente pode destacar aqui o aumento da velocidade para campos magnéticos mais intensos né isso já foi observado nos trabalhos e também foi observado aqui não era de se esperar isso porque o campo magnético o valor dele a intensidade não era para influenciar na velocidade dos organismos mas por alguma causa por algum motivo está influenciando né existe alguns suspeitos e alguns artigos mas ainda não tem nada batido do martelo no porquê né que influencia a gente tem também a influência da radiofrequência no tempo da volta em rua não há a gente percebeu que não há desde o primeiro experimento onde os organismos eles estavam com a média de tamanho mais próxima ali do que normalmente é coletado você não tem diferença nos valores do tempo da volta em rua quando da aplicação da radiofrequência ou sem a radiofrequência isso aqui é um resultado novo e em relação a isso tem um trabalho com moscas do tipo de erosófila em que percebeu a questão da influência do criptocoroma ou seja a influência também de bases radicais para no experimento com o comprimento de onda abaixo de 400 nanómetros só que o criptocoroma ele também deveria atuar quando a gente estava trabalhando com o comprimento de onda azul da luz azul e a gente vê que a radiofrequência não interfere seja no valor da velocidade seja no valor do tempo da volta em rua então o criptocoroma mais uma vez pelo menos com esse método ele acaba sendo descartado pelo menos também esse trabalho pode ser que haja um outro fotossensor mas em região especialmente na região vermelha que é onde há mais diferença a diminuição nos valores dos valores calculados do envolvimento magnético e a questão do toque flagelar o que acontece nesse outro trabalho aqui que aparece que fala da questão da sensibilidade ao ângulo dessa espécie aqui de mactéria magnetotática que é uma espécie da primeira imagem que eu mostrei ele fala da importância de se considerar o toque flagelar quando você está analisando essa volta em rua do organismo magnetotático porque abaixo de 3 milites abaixo de um campo de 3 milites o toque flagelar ela exerce muita influência na questão da volta em rua a questão do momento magnético quando você vai calcular o momento magnético e então a gente não levou a consideração do toque flagelar até porque seria um cálculo extremamente complexo de se fazer então talvez por isso que os momentos magnéticos eu vou voltar um pouco aqui só pra gente ver que os momentos magnéticos sofrem uma certa diminuição quando a gente coloca um campo mais intenso olha aqui analisando superficialmente os valores a gente vê vai de 67 52 77 57 e vai diminuindo na medida que o campo vai se tornando mais intenso então isso pode significar o porquê que aconteceu isso porque apesar de que a gente está calculando direto o momento magnético mas não é de se esperar que a intensidade do campo vai mudar o valor do momento magnético do organismo porque o magnético que ele tem é conferido pela cadeia de maconetossomos que ele possui e não o fato da intensidade do campo magnético externo e crescimento do micro-organismo esse seria talvez o principal resultado que a gente tem porque foi por acaso assim depois de fazer três experimentos a gente analisando o tamanho do primeiro para o último a gente viu que houve uma diferença significativa olha só primeiramente eu vou falar assim da questão da proporção entre raios de um organismo que estão se reproduzindo e o organismo novo e é o que? a gente simula aqui coloca a equação aqui do volume da esfera que é aproximadamente o formato de um magnético globos quando ele aumenta de tamanho ele duplica então quando a gente vai ver a proporção de como fica o raio quando ele duplica de tamanho ou seja quando ele está fazendo um ciclo de vida para se reproduzir se a gente está de inicial e o estado final do ciclo de vida a gente vê que a razão entre os raios final e inicial é a raiz cúbica de dois que tem esse aproximadamente esse valor de um e 26 e o que é que acontece quando a gente vai analisar a média de raios dos organismos que a gente tem que a gente coletou no primeiro experimento a gente vê aqui que a média do primeiro é 2,99 média do segundo 3,40 e média do terceiro 3,86 dividindo o terceiro pelo primeiro você tem 1,29 é um valor muito próximo lembre-se que a gente está trabalhando com médias aqui cada experimento desse tem aproximadamente 800 magnetoglopes aproximadamente então a gente já está trabalhando aqui com médias e a média aqui ficou muito próxima do a razão entre as médias ficou muito próxima do valor da raiz cúbica de dois e do segundo para o primeiro também você percebe que vai se aproximando não com o próximo quanto o terceiro e o primeiro mas o segundo também vai se aproximando disso e aí recentemente a gente se deu conta desse trabalho esse trabalho não foi citado na minha dissertação que eu me dei conta depois que eu já tinha eu fiquei sabendo depois que já tinha enviado para a banca mas a gente vê aqui que acontece em 2013 a professora Fernanda em um artigo analisando a questão da genômica de organismos multicelulares procarióticos magnetotáticos em um trecho do artigo ela fala da questão da quantidade de 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 micro-organismos coletados durante o período da noite durante o período do dia e essa quantidade no período da noite tem um número maior de organismos se dividindo ou seja no final do seu ciclo de seu ciclo de vida ou seja na questão do processo de reprodução sugerindo que tem a questão do ciclo de vida ali desse organismo do celular tem no último circadiano tá então ele está sendo controlado ali pela questão do período do dia e a principal diferença entre o período do dia é justamente a questão da iluminação né e assim como eu falei no início os micro-organismos coletados eles foram coletados em um ambiente totalmente escuro a sala foi escurecida às vezes alguns experimentos foram escurecidos bem antes de iniciar e outros foram escurecidos já perto disso mas a grande maioria deles a maioria absoluta deles foram realizados à noite então esse fato aqui mas esse não dá comprova a nossa suspeita de que o organismo ele o magneto experimentava em processo de reprodução quando a gente estava realizando experimento e isso afetou a magnetotaxia a magnetossensibilidade dele e a sua fotossensibilidade a sua fotossinesia né já que a gente vê que no terceiro experimento a gente obteu um resultado diferente do primeiro a gente obteu um resultado no terceiro em que em que não foi repetido em nenhum dos experimentos passados e em outros trabalhos não só no meu tá e a principal diferença como a gente vai analisar é a questão do tamanho mesmo então através desse método a gente no método desse trabalho a gente não verificou a influência da análise frequência no tempo da volta em rua isso aí independente do tamanho tá desde o primeiro já não havia diferença quando a gente colocava a rádio frequência no tempo da volta em rua então através desse método a gente descarta a atuação do mecanismo de parianicais mas a gente observou ao final do trabalho que o crescimento do organismo é que tá relacionado com a atividade de reprodução de divisão celular afetou a fotossinesia dele e consequentemente a magnetocensibilidade e por causa disso com essa novidade que a gente teve a gente submeteu esse resultado ao European Biofisic Journal a gente tá aguardando mais uma revisão do artigo a gente submeteu um artigo com esse título e na primeira revisão um dos revisores destaca que o fenômeno abre muitas questões né essa questão da gente conseguir fazer experimento com organismo em processo de reprodução abre muitas questões em relação a foto e magnética dependência dependência forte magnética dos movimentos de bactérias imunototáticas né e com isso eu encerro a apresentação né e eu agradeço assim esse trabalho durante todo esse tempo a gente eu passei por muitos obstáculos então eu tenho muito a quem agradecer mas aqui por uma questão de tempo eu vou me alimentar aqui a equipe do do agradecimento institucional então eu agradeço a equipe do CBF como um todo da diversão até especializar os pessoal da segurança da limpeza em especial os membros da associação de pós-graduados né pela dedicação de cada um o professor Daniel pela sua orientação a professor Henrique eu muito agradecer também porque concedeu o laboratório ficava na sala dele com muita gentileza assim abusei bastante da sala do professor Henrique e eu não posso deixar esquecer da memória do professor André Pinto fiz a disciplina de integridade e pesquisa com ele e abriu muitos e fiz questão de destacá-lo aí nesse agradecimento tá com isso eu termino na minha apresentação muito obrigado a todo mundo e agradecer também aos membros da banca pela disposição e tá aqui também avaliado Marcos tira o compartilhamento Marcos pronto Marcos obrigado pela apresentação você fez 54 minutos foi um tempo bom então vamos começar pela comissão da banca e como é costume vamos começar com os membros externos então Fernanda fique à vontade para fazer os comentários críticas perguntas o que você quiser tá bom vocês estão me ouvindo bem sim primeiro eu queria agradecer o convite do Marcos e do Daniel para mim é um prazer participar dessa banca porque é um assunto que eu gosto muito e eu estudei esse micro-organismo até não aguentar mais na minha vida então eu imagino que o Marcos deva ter passado por aquele momento que você fica olhando tanto imagem tanto vídeo tanto agregado que a gente chama assim vulgarmente o magnetoglobulus a gente chama de agregado que a gente chega em casa para dormir fecha os olhos e parece que a gente está vendo uma garrafa de refrigerante com as bolinhas então assim é é um assunto bem interessante para mim gostei bastante o seu documento assim eu gostei também algumas partes eu vou sugerir algumas mudanças mas em geral eu achei bem interessante e eu acho que estudar o magnetoglobulus realmente é muito difícil justamente porque se trata de uma bactéria multicelular e a gente não pode assumir que todos eles são idênticos se ele tem um ciclo de vida tão diferenciado bem então assim a primeira crítica que eu tenho é o título da sua dissertação porque eu leio o título e eu acho que você vai falar sobre o tamanho diretamente e o tamanho foi uma conclusão que você tirou a partir dos seus dados e quando eu chego nos seus objetivos específicos você não fala nada de tamanho então assim eu sugeriria o título a influência do tamanho do magnetoglobulus candidatos magnetoglobulus multicelulares não a influência nem sei se é influência é o estudo da fotocinesia em candidatos magnetoglobulus multicelulares porque eu tiraria o tamanho daí ou eu colocaria o tamanho nos objetivos ou eu ia ser mais clara sobre a questão do tamanho eu achei que não ficou muito claro isso eu coloquei acabei deixando o tamanho a influência do tamanho do procarioto multicelular magnetotático candidatos magnetoglobulus multicelulares e esse M de multicelulares é minúsculo porque se trata do nome da espécie e sua fotocinesia então assim você tem que corrigir isso e assim é lógico eu sou microbiologista então eu vou ser muito chata com algumas coisas que o André é biólogo também então esse negócio de abreviar nome de espécie e não colocar como uma sigla não sei se ele já virou tão físico a ponto de aceitar isso bem mas assim para mim é péssimo quando você coloca candidatos magnetoglobulus multicelulares como CMM para mim isso assim não rola mesmo porque é por favor não posso Daniel você como tem problema de falar pode pode vamos informar isso aqui tá porque fica mais até mais contrário Fernanda não deveria ser tudo itálico não porque na verdade o que acontece eu acho que gostou né Fernanda travou no caso André não precisa ser todo itálico porque não existe cultura dele o candidato é itálico porque tem a caracterização genômica dele mas como não tem cultura então não pode ter nome o bicho então fica candidato magnetoglobulus celulares sendo itálico somente candidatos por isso não precisa ser todo itálico e o e o e o multicelulares não devia ser minúsculo foi isso que a Fernanda falou né isso é verdade vai ter algum erro na hora isso está certo esse é minúsculo o maiúsculo e o o só é o outro tem que ser minúsculo mesmo esse é um negócio na hora de escrever o maiúsculo mas a dissertação não está a dissertação está em minúsculo será que ela caiu feio mesmo parece que ela é não sei mas é em relação a isso na na dissertação está um pouco inconsistente porque algumas situações o o multicelulares né está maiúsculo outras minúsculas é tem uma outras inconsistências em relação ao nome então tem que atentar para essa formatação né tem que padronizar 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 tá é vamos fazer o seguinte então não sei qual a situação da Fernanda ela vai seria legal para voltar olha Daniel provavelmente a internet dela deve ter caído a qualquer momento ela deve entrar aí você que decide se quiser continuar com o André quando a Fernanda volta se ela voltar rapidamente eu queria muito escutar essa argumentação da Fernanda né que é uma especialista até para me orientar em algumas coisas né já esclareceu várias perguntas mas eu vou a gente pode conversando aqui e se ela voltar a gente passa para lá né eu fiz algumas anotações aqui da sua apresentação em geral Marcos eu acho que assim é uma dissertação o seu trabalho é uma dissertação interessante é completo você já até submeteu esse trabalho com uma e ele já voltou para uma revisão quer dizer que ele está num bom caminho quer dizer que ele está dentro de uma qualidade desesperada de um trabalho científico né internacional né aceito pela comunidade então assim em geral você como a Fernanda também já adiantou assim o seu trabalho é interessante parabéns pela sua dissertação mas a gente vai a gente vai aqui discutir um pouquinho e fazer algumas críticas né e argumentar alguns pontos e discutir também fazer a arruição né aí eu fiquei com algumas dúvidas assim gerais sobre trabalho talvez vocês vão me responder simplesmente talvez outros sejam um pouco mais que a gente possa discutir um pouquinho mais tem essa questão do tempo que a Fernanda levantou daqui a pouco eu chego lá mas eu queria falar sobre outro ponto aqui do seu desenho experimental você tem um controle que é sem luz né você bota nas tabelas correto Marcos o controle é a luz do microscópio exatamente a luz branca né mas acho que seria interessante talvez ou então pelo menos comentar um controle sem o campo né qual seria a velocidade desses organismos andam numa situação do campo magnético o campo magnético da terra mesmo né você poderia colocar um campo magnético na vertical quer dizer na horizontal próximo ou da terra porque senão ele iria para cima ou para baixo você não está avaliando a espessura né você não consegue avaliar a espessura da lâmina de vidro né até conseguiria isso mudando o foco mas aí seria muito difícil acompanhar de todos né mas talvez você poderia colocar um campo próprio da da terra assim né na horizontal e avaliar qual seria a velocidade digamos natural desse organismo só para a gente ter um parâmetro né se ele está indo mais rápido mais devagar vocês sabem você sabe dizer qual é a porque você não comentou a velocidade dele no ambiente natural né você tem ideia fala um pouco sobre esse assunto sim tem tem artigos com a velocidade digamos que natural né ao campo da terra é eu gosto tal valor aqui assim realmente eu não vou lembrar o valor exato né mas está em torno ali de 60 80 micrômetros por segundo que é menor que quando você aplica um campo maior né é a gente percebeu que a intensidade do campo ele foi em cima na velocidade dele mas assim e diante do seu desenho experimental será que por exemplo é porque eu imagino que quando você coleta bota no aquário virou hoje uma situação muito particular né será que seria interessante você também medir ter esse controle tipo esse organismo ele está bêbado está drogado né tipo qual é a situação dele ali né depois de tirar do aquário será que ele ele está debilitado e aí você está medindo uma situação naquela hora que você tirou ele estava lá na soneca não sei só uma pergunta aí para escutar é é é uma pergunta pertinente né agora se tiver né em alguma situação dessas aí que o senhor citou vai ser comum a todos que a gente trabalhou né então é mas entre experimentos seria diferente não porque todos os experimentos foram realizados com o símbolo mesmo procedimento né mas diferentes momentos né meses ah sim não isso é verdade depois depois de sei lá ter experimentos de três meses diferentes você pode ter até de repente ocorrendo uma especiação boa tarde é ela não está aqui para escutar isso né mas não sei aí deixa só comentar uma coisa rápida que eu marco comentou cada medida era coleta diferente não era a mesma amostra ah não é a mesma amostra é não não é a mesma amostra cada vídeo cada vídeo quer dizer talvez assim uns dois a três vídeos talvez fosse até a mesma amostra mas a regra era que em cada vídeo era uma amostra diferente mas às vezes pela quantidade de micro-organismos que você tem dá para fazer dois três vídeos com a mesma luta mas sempre a gente está trocando até porque depois de um tempo fora do ambiente do aquário eles vão oi 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 também isso também com a amostra que foi coletada em momentos diferentes em momentos diferentes foi coletada por que tem que passar no aquário antes por que não bota direto na na pipeta e faz o isolamento direto do que veio do campo por que tem que passar no aquário é, porque o experimento é demorado, então na verdade do aquário para o campo do campo para o aquário para que a gente tenha uma estrutura ali para poder fazer esse experimento, até pela questão da alimentação de estruturas aquele aquário é enorme, deve ter o universo lá de bactérias eu lembro até uma vez o Henrique ele me chamou, André olha só que eu achei no aquário uma espécie que ele jamais encontrada enfim, que ele nunca viu naquele aquário, apareceu depois de anos de trabalho uma espécie ali, que devia estar não sei porquê apareceu naquele momento, então se você bota uma coleta no aquário, você pode estar pegando no aquário depois bactérias que não são aquelas que você coletou naquele momento, eu também não entendi porque você botou no aquário eu não sei se eu estou entendendo muito bem a pergunta mas a questão do aquário era a questão de praticidade para poder fazer o experimento porque o aquário não, mas o aquário ele é limpo ah, tá ele é limpo é envaseado é limpo para depositar uma nova amostra eu achei que tá bom eu achei que tinha material lá a amostra que a gente coleta lá na da região dos lados é o sedimento mais o líquido que traz aí você bota no aquário limpo que não tem exatamente entendi, entendi é é uma coisa só um comentário breve também se você nesse vídeo que o Marcos mostrou esses outros vídeos se houvesse outro organismo magnético apareceria ali mas nunca aparece só apareceu o maetoglobos ah é? nessa amostra só tinha maetoglobos facilitou isso valia valia um comentário na dissertação também né porque eu fico imaginando assim, deve ter de tudo né pode ter de tudo nessa amostra mas nesse não tem só tem ele de magnético valia a pena comentar a Fernanda a Fernanda me escreveu disse que a luz caiu que já tá voltando daqui a pouquinho mas continua André vamos lá tá, vamos mandar abraço aí que a gente não tem você falou tese de mestrado o Marcos é uma dissertação tá só pra comentar chatos aqui né certo, certo aí tem esse ponto que a Fernanda comentou né que eu achei também bem pertinente né você fala logo no título de tamanho né isso também é tá nos objetivos lá no mas essa questão do tamanho veio a ser levantada depois que os experimentos estavam já tinham sido realizados né então você notou que o tamanho era diferente então o resultado que você achou né diferente entre os experimentos poderia estar relacionado com a questão do tamanho né e aí é eu acho que você poderia ter aprofundado um pouquinho mais nessa questão do tamanho do ciclo do ciclo do digamos do do organismo né de reprodução mas quando você falou em ciclo você também naqueles lá logo no começo na introdução você não falou do tamanho né então assim talvez não para essa dissertação mas valeria a pena você fazer um tentar fazer um acompanhamento no microscópio desse processo de reprodução para você ver exatamente é o a questão do tamanho como é que varia a Fernanda está mandando uma mensagem aqui eu acho que ela está ela voltou será que a gente passa eu voltei eu só eu não queria te atrapalhar André eu acho que podia deixar a Fernanda continuar a gente está até falando a questão do tamanho aqui eu acho que depois eu retomo eu acho que também você pode continuar se parou sem problema nenhum tá e depois o André volta descascando o abacaxi então aí eu parei também nessa questão estava falando do nome né continuo na página do resumo então o nome André usa-se esse candidato porque em itálico porque o micro-organismo não cultivado e aí quando ele não é cultivado ele não recebe um nome de espécie é oficial mas não é um nome de espécie é para diferenciar e por isso que o candidato usa em itálico e o resto não então aí a gente sabe que o micro-organismo né não é cultivado né não tem como fazer um meio de cultura para ele no laboratório mas como se abrevia isso se abrevia colocando só ca.m.m.muticelulares que segue como se abrevia nome de espécie né que é oficialmente né válida né então assim eu acho que tinha até falar cmm nem assim durante a sua apresentação nem você falou né porque é meio estranho falar CMM, né? Então, eu acho que podia abreviar para, usando as regras mesmo, né? Da ciência, que é a regra de nome de espécie. Aí, no seu resumo, volto a falar para você, né? O seu título, ele não está batendo com o seu resumo, porque aqui está escrito assim, o objetivo de identificar a influência do comprimento de onda da luz no mecanismo de magnetossensibilidade, em especial no que diz respeito ao mecanismo de pares radicais. E aí, nesse objetivo, não tem nada falando sobre o tamanho. Então, eu achei que, assim, precisa mudar, ou eu achava melhor até mudar o objetivo, né? Porque é a influência do comprimento de onda, mas também você acabou falando sobre a questão do, sei lá, a fisiologia, talvez, que o tamanho estivesse relacionado com um ciclo de vida, né? E uma coisa interessante que eu acho que a gente tem que levar em consideração quando a gente fala do tamanho do agregado, né? Que eu chamo o magnetoglobo de agregado, desculpa, mas, assim, ele já é íntimo da minha... da minha vida científica. A história do tamanho, que é... se fala na literatura, né? Que durante o ciclo de vida, o magnetoglobo, ele passa a responder pior ao campo magnético conforme as células vão se organizando. Isso por quê? Porque aí a organização dos magnetossomos, das cadeias dos magnetossomos de cada célula, ela passa a não ser mais otimizada. Inclusive, em algum trabalho, foi descrito até um movimento errático desses agregados, que são aquele em forma de oito. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Porque agora eu passei a falar do celular, porque se faltar luz, eu continuo falando com vocês, né? Então, eu acho, assim, que tem muita coisa para se discutir e, de alguma forma, vocês precisam modificar o objetivo ou o título, né? Bom, seguindo o seu documento, então... Marcos, você está me ouvindo? Sim, estou te ouvindo, sim. E o que você acha dessa questão de não só falar do tamanho, né? Mas também falar sobre essa questão da reorganização das células durante o ciclo de vida. Você não acha que isso pode ser uma influência? Sim, com certeza. Então, assim, pode falar. Então, só te respondendo sobre a questão do objetivo, né? Eu entendi muito bem o que você quis dizer. Eu acho válido, normalmente, o seu argumento, mas só explicar o que é que gerou esse erro, que, na verdade, foi proposital. Eu pensei em colocar esse no objetivo, mas só que, de fato, não era o objetivo inicial quando eu comecei o projeto. Foi uma coisa que surgiu ao longo do experimento e apareceu como resultado. Mas, de fato, o objetivo inicial do projeto era esse, não tinha um rigor da mãe, uma coisa que surgiu ao longo. Então, eu, na minha experiência, achei que não precisava ou até que não devia colocar como objetivo, né? Mas, agora, você está me esclarecendo que é interessante. Mas, de fato, é isso mesmo. Na ciência, você começa a fazer um projeto com um objetivo e os seus resultados preliminares acabam te levando, né? Para outro objetivo totalmente diferente. Mas, quando você escreve o paper, você não fala do seu objetivo anterior, certo? Você fala daquele que você conseguiu o seu resultado. Então, assim, por isso que eu achei esquisito não ter isso. Em relação a... Mas, achei assim, eu entendo totalmente você. Ainda mais que chega numa situação que... Até você colocou na sua conclusão, né? Você usou a palavra, acho que é mistério, não sei, alguma coisa do tipo. A gente vai chegar lá? Mas, eu acho que não, não é totalmente um mistério. Você deu um passo e é assim que a ciência é feita, né? Cada um dá um passo de uma vez. Agora, quando os estudos forem seguindo nesse sentido que você apontou, outra pessoa vai descobrir outra coisa e assim por diante. Mas, não passou a ser um mistério porque você fez descobertas importantes, né? Quanto à sua introdução, eu acho que quando chega no item bactéria magnetotática e você fala sobre bactéria é um domínio do reino monera, não é, sabe? Assim, eu acho que está faltando referência aí e está errado porque domínio, domínio... A gente tem três domínios da vida, que é bactéria, arqueia e eucária. E os reinos estão... Deveriam estar dentro dos domínios da vida. Assim, o reino é uma classificação mais específica que o domínio e hoje em dia não se fala muito em reino. O problema é que aí eu fui ver que referência você usou. A referência que você usou é uma referência basicamente de microbiologia médica. Então, assim, o ideal seria modificar essa parte do seu documento porque, assim, isso que está escrito aqui está errado, tá? Colocando uma referência que seja mais de microbiologia ambiental, que é o que... O micro-organismo que você está estudando, né? é de microbiologia ambiental e aí eu posso te passar uma referência sobre isso. E tem alguns comentários que eu coloquei aqui, mas, assim, em geral, o que eu senti foi a ausência de referências no seu texto, entendeu? Às vezes você fala isso, assim, de um modo geral, tá? Você faz uma afirmação e eu não vejo a referência depois, como, por exemplo, na página 3. Está lá embaixo, assim, os magnetossomos são organelas intracelulares compostas por cristais de magnetita ou gregita contidas em vesículas de membrana fosfolipídica, ponto. Aí você segue essas estruturas, mas quem falou isso? Onde foi definido, né? Então, assim, eu fiz várias marcações no seu texto que eu acho que é interessante você pegar. Na página 4, eu fiquei com uma dúvida quando você falou que essas partículas, essas nanopartículas têm uma morfologia cuboctaedra e, em geral, medem cerca de 42 nanômetros cada. Marcos, você chegou nessa parte do documento? Alô? Desculpe, desculpe, página 4 que você falou, né? Isso. Onde é exatamente o que você está? Lá em cima, na primeira frase. Essas nanopartículas têm uma morfologia cuboctaedra. Certo. Então, mas os magnetossomos, todos eles são cuboctaedras? Não, não, tem várias formaças. Exatamente. Aí, eu acho que você tem que atualizar essa partezinha, tá? Certo. E eu fiz algumas considerações também sobre candidatos, o próximo item, né? Candidatos magnetoglobos multicelulares, mas depois você pode pegar aqui no meu documento, tá? Principalmente no que diz respeito à biologia, tá? Na página 6, quando você começa a falar muito sobre, descrevendo, né? O que são os MMPs, fala sobre a questão do sequenciamento do gene 16S e RDNA, né? Aí você escreve assim depois, que vai na página 6, MMPs coletados na Lagoa de Araduama apresentam similaridade de 87% com aqueles. Eu não sei se as pessoas que vão ler a sua dissertação, se elas têm intimidade para entender o que é esse 87% de similaridade. então, assim, talvez fosse melhor você explicar o que significa esse 87% de similaridade, porque eu acho que a informação fica muito jogada, sabe? Eu não sei se você fica com a mesma impressão que eu tenho. Quando você leu isso, você achou estranho ou não? Olha, eu provavelmente li mais de uma vez isso aí, né? porque realmente essa parte de genômica é minha deficiência. Eu já sou um pouco deficiente de biologia porque a minha área é física. Eu gosto muito de biologia, mas não domino. E essa parte da genômica já é minha deficiência mesmo, assim. Então, eu achei, né, que isso aí talvez fosse suficiente, mas... Então, mas eu acho que a pessoa não entende o que isso significa. então eu acho que se você vai colocar uma informação que você não explica o que é aquilo, eu acho... Ou você deixa a informação mais simples ou você... Porque, assim, o que significa esse 87% de similaridade? Significa que esses dois MMPs não são do mesmo gênero. É isso que significa. Mas por que você... Você está entendendo? Ou você deixa a informação mais simples ou você explica aquela informação ou você tira ela se ela não faz a menor diferença para o que você vai falar no final, entendeu? Então, assim... Esse é meu ponto de vista. É lógico que você e o seu orientador é que tem que decidir isso, né? Mas, assim, o meu ponto de vista é isso. Na página 7, eu não sei se a tradução aqui ficou esquisita que esses cristais... na última frase do primeiro parágrafo. Esses cristais possuem formato irregular na maioria das vezes. Entretanto, alguns podem apresentar formato aproximadamente cuboidal de paralelepípedo e flocos. Não sei se essa tradução é... Assim, é um problema de tradução ou se realmente são flocos, porque eu nunca ouvi falar nesses magnetossomos com formato de flocos. Geralmente, a gente fala paralelepípedico ou irregular, pleomórfico. Ou de... Oi, Daniel? Desculpa, não ouvi. Essa é a tradução. Então, assim, aí precisa corrigir. E outro exemplo que está faltando referência no seu texto é lá embaixo quando você fala analisando a mobilidade dos MMPs, na mesma página sete, quando submetido a um campo magnético homogêneo, foram realizadas as seguintes observações para quatro tipos de movimento. Você descreve os movimentos e não existe uma referência sobre esses movimentos, né? Então, eu acredito que seja muito importante você fazer, incluir essas referências, tá? Certo. Bem, eu achei que, assim, eu não vou me meter a falar sobre análise de movimento, porque o Daniel é especialista nisso, né? Mas o que eu achei... O que eu achei bem interessante foi quando vocês falaram sobre o efeito de luz e os mecanismos de pares de radicais, aí vocês descreveram um pouquinho, né, sobre os primeiros trabalhos que foram feitos com magnetoglobos. e aí a minha pergunta, né, quando eu estava lendo o seu texto foi, seria possível usar a mesma energia, a mesma quantidade de energia iluminando a amostra, mas os comprimentos de onda diferentes? E aí eu percebi que foi isso que você fez na sua metodologia, né? Vocês mediram a quantidade de energia que chegava na amostra, certo? Isso, E isso assim é essencial, porque na verdade toda a resposta da célula, ela é devido a uma reação química que acontece lá dentro. E quando a gente fala de taxia, isso está principalmente relacionado a efeito de oxidação, né, e redução de moléculas dentro da célula que se ligam aos quimiorreceptores. Então assim, isso eu gostaria de enfatizar, assim, que foi muito bem feito no teu trabalho, tá? E eu achei bem legal isso e eu acho que na metodologia, assim, você podia descrever isso com, assim, mostrar que não é todo mundo que faz dessa forma. Até o trabalho que você cita sobre magnetoglobos, que é um trabalho que foi feito no MBL, nos Estados Unidos, que eles fazem a iluminação com luz UV, né, e eles veem que muda a magnetotaxia, né, ela muda, a célula muda aquele comportamento. Esse trabalho foi publicado numa revista excelente de microbiologia, mas, no entanto, eles não fizeram, não tiveram o menor cuidado que vocês tiveram para fazer o estudo do movimento, né? Então, isso aí eu queria dar parabéns. Ficou muito bom, eu acho que você tem que enfatizar que vocês ficaram, vocês trabalharam muito bem. Aí, quando você fala sobre a questão de não observar a diferença no seu primeiro experimento, né, quando você põe radiofrequência com agregado iluminado com luz azul, não é isso? Mas, no primeiro experimento, você observou a diferença nos outros comprimentos de onda, não foi? Sim. Eu estou enganado ou foi isso? Foi isso, né? Quando, quando da colocação da radiofrequência. Isso, não foi isso? Isso, aí eu fiquei me perguntando assim, será que no azul, porque o azul seria aquele que promoveria maior oxidação na célula, dano por luz, né, o azul, porque tem, né, eu fiquei imaginando, será que isso não, assim, satura a célula com um sinal químico que não, você não deixa você perceber a diferença? Entendeu? Entendi, mas, é, não sei resumir. Aí eu fiquei pensando assim, será que se a gente, sabe aquelas capilares de vidro que você pode injetar soluções lá dentro, sabe, e observar o movimento ao mesmo tempo? Essas são os capilares de vidro achatados que dá para colocar no microscópio? Eu fiquei me perguntando se a gente colocasse um antioxidante, por exemplo, numa situação dessa, aí a célula está numa situação totalmente oxidada, aí a gente põe um antioxidante e isso pode mudar, sabe, tipo assim, zerar o estímulo químico, né, assim, agora a célula está meio que no zero, né, então vamos ver se ela vai ficar toda oxidada de novo, se ela vai responder diferente, então, eu fiquei me perguntando sinceramente sobre essa questão de no azul você não perceber nenhuma diferença, porque eu acredito que esse, essa seja a pior condição, assim, para a célula no sentido de estimular, né, a oxidação dentro dela, talvez não tenha tido diferença por isso, porque ela estava saturada quimicamente, não tinha como mudar nada, né? Entendi, entendi. E a gente concorda, né, o que você acha disso? Olha, eu não tinha conhecido, não tinha pensado nisso, né, e é uma novidade para mim e é realmente interessante, porque ela passa um tempo suficiente para ocorrer essa oxidação sobre a luz azul, então, pode, isso aí pode realmente ser uma causa para não aparecer e também em outros experimentos também não foi identificado essa diferença, né, com, na luz azul, a diferença da velocidade com, sem rádio frequência e sem rádio frequência e com rádio frequência. Mas eu achei que nos outros experimentos tinha um fator diferente, né, que eu não sei se é de fato o tamanho, porque você mediu o tamanho através de uma fórmula, né? É, o tamanho eu medi diretamente dos organismos mesmo, o, no vídeo em que eu gravei, eu saí marcando pontos ali na fronteira do organismo e depois a gente vai fazendo uma média aritmética do idioma antes que a gente contasse esses pontos de aritmética do apóstolo, né? Bom, mas eu não sei se eu comi mosca, mas eu não vi isso na sua metodologia. Deixa eu ver se eu coloquei. Fernanda, enquanto o Marcos procura ali, eu acho que também ele mencionou, eu acho que a gente comiu mosca nesse ponto, eu não vou mencionar como foi medido o raio, mas ele mediu direto do vídeo, tá? Por isso que a gente usa uma lente de 40 vezes, para conseguir ver o micro-organismo e medir o tamanho, né? Porque, senão, a gente não pode usar essa técnica da volta, eu falo, eu falo rapidamente aqui, realmente, na página 24, né? O penúltimo parágrafo antes da equação, antes da última equação, eu falo, né? O raio, eu tenho obtido através de marcação de pontos no vídeo. Nesse caso, das extremidades do... E usei a sigla aqui que eu não vou falar mais. É, mas olha só, eu não sei se esse aí, eu não sei se esse é a melhor forma de você medir. Sabe por quê? Porque quando a gente... Ah, não sei, eu, sinceramente, não sei. Eu sempre medi o... O... Assim, o tamanho dos MMPs, fazendo aquele contorno naqueles que estavam em foco, né? Na imagem. Eu fazia o contorno inteiro, você fez o contorno inteiro? Não, eu fiz... Os quatro pontos. Os quatro pontos, muitas vezes mais e tirando e aí é nisso. Entendi. Eu não sei se... Não sei se isso te daria uma precisão tão boa, eu também não sei se a objetiva é de 40 vezes... Porque, assim, eles... Aí você pegava só os que estavam em foco. Isso, só os que estavam em foco e os que... Assim, é porque ele aparecia em várias regiões do vídeo, né? Então, eu pegava necessariamente o que eu media a trajetória e na região do Vênia que ele estava em foco, né? Entendi. Bom, o que eu estou acostumado a ver é fazer a medida no ImageJ ou em qualquer outro programa de análise de imagem. Eu acho que deveria talvez ter um tópico. Então, essa... Essa... Por mais que estivesse dentro da análise de volta em U, porque eu entendo que isso seja uma etapa para você fazer a medida da volta em U, mas você pode falar assim, criar um outro item e colocar a definição dos raios, dos MMPs, né? E eu... Sei lá, talvez fosse interessante pegar a mesma amostra e colocar na objetiva de cem vezes, né? E fazer essa análise mais completa, né? Porque aí o que eu pensei, se você quisesse correlacionar com o ciclo de vida, aí você teria que fazer aquela análise de fator de forma e não apenas do raio. E o fator de forma, você iria conseguir distinguir aqueles que são mais alongados, que vão para aquela etapa de formar um oito, tá? daqueles que estão só grandes, pelo menos, entendeu? Entendi, entendi sim. Entendi. Aí eu acho que talvez você conseguisse correlacionar melhor, assim, com essa questão do ciclo de vida. É, realmente é interessante, fica melhor dessa forma. Porque eu acho que tudo está girando também, porque a gente não pode esquecer daqueles trabalhos que fazem... Acho que Daniel é autor desse trabalho também, que fala sobre a organização do MMP numa esfera, que isso é... Isso acontece, e esse ciclo de vida provavelmente também acontece como uma forma de otimizar a resposta magnética dos MMPs. Então, eu acho, assim, muito interessante essa discussão, tá? Sobre todos os pontos de vista, seja físico ou biológico, né? Porque, na verdade, se você parar para pensar, não tem nenhuma outra forma de vida que eu conheça, tá? Que não tem etapa unicelular no seu ciclo de vida. Até os organismos mais complexos, como os seres humanos, né? Eles são, né? Uma única célula em algum momento. Então, esse ciclo de vida estranho, ele pode realmente estar relacionado a essa questão de manutenção da polaridade dos MMPs. Outra coisa que você tem que prestar atenção é que fotocinesia está escrita em inglês no seu texto e em português, tá? Então, você põe na busca do Word aí para... E criptocromo também, tá? Certo, certo. É aquela coisa, assim, que eu pude ver tantas vezes ao mesmo tempo algumas coisas passam a desperceber, né? A gente começa a se ligar. É, com certeza. Com certeza. Então, eu vi isso que você falou, ontem. É exatamente isso aí que você disse. Mas, olha só, por mais que você corrija, sempre vai ter erro, mas eu acho o mais importante é a gente corrigir o máximo que a gente conseguir, né? É, verdade. É. Em relação à sua coleta na página 18, eu acho interessante você dizer quando a amostra foi coletada, tá? Porque que não tem não tem o quando e nem a localização por GPS e isso aí o Daniel tem com certeza. Certo. E, por exemplo, eu trabalhei... É, mas assim, para ficar correto cientificamente, a gente sempre coloca. A gente coloca. Né? Você, acho que é, é, são de todos, todos os papers a gente coloca a mesma posição, porque é sempre no mesmo lugar, na página 19, a minha pergunta, assim, quando eu estava lendo seu texto, é assim, ah, que filtros foram utilizados? Porque você fala do microscópio e fala de como que ele é equipado com uma câmera e tal, e assim, que filtros foram usados para fazer a iluminação nos diferentes comprimentos de onda? Você só vai falar sobre isso num item à frente, né? Mas eu acho que você podia colocar nesse item aqui, né? O equipado com lâmpadas, né? E aí, quando você fala das suas lâmpadas de LED com diferentes comprimentos de onda, você não colocou a marca delas também. Eu acho interessante colocar, se alguém quiser repetir os experimentos, né? Ah, certo. bom, achei assim, a sua exemplificação, eu entendo ela, a exposição dos resultados em experimento 1, experimento 2, experimento 3, porque você depois chega na conclusão que o tamanho tem algum tipo de influência. não daria para juntar todos os resultados num item só? Você acha que seria impossível fazer isso? Juntar tudo aí, essa parte toda de resultados num item só? É. Olha, eu fiquei preocupado de ficar, assim, várias páginas somente com tabelas, né? Sem nenhuma explicação, ficar até meio cansativo, mas poderia, assim, fazer. O que eu senti falta foi, assim, de colocar no final desses, tipo assim, no final da exposição do resultado, experimento 1, 2 e 3, colocar um, na verdade, uma conclusão do experimento 1, 2 e 3 no que se trata de cada item, entendeu? Para ficar, assim, só mais óbvio para a gente. Ah, eu quero voltar naquele resultado comparando os três experimentos, entendeu? O que eu estou querendo dizer, assim, nem precisava ser os primeiros, podia ser, sei lá, alguma, algum infográfico, não sei. Eu acho que, de repente, se vocês colocassem uma conclusão, ia ficar legal. eu gostei que na, foi engraçado, né, porque eu li o seu experimento 1 e você falou de campo magnético forte e fraco e eu fiquei assim, poxa, você tem que colocar o valor, né, por mais que esteja na tabela. E aí, mais tarde, quando você fala do experimento 2, não, do 3, você já coloca o valor no texto. Eu falei assim, poxa, por que ele começou tão inespecífico e depois tratou especificamente? então, assim, eu acho que quando você colocar o forte e o fraco, você realmente deve abrir o parênteses e colocar o valor. Você até colocou lá na página 30 o campo magnético forte entre parênteses, né, e fraco também, porque assim, o forte e o fraco é relativo, né? Então, acho que isso aí você tem que dar uma olhadinha no seu... Certo. seu texto. E pensar nessa questão de fazer uma... Sei lá, uma figura, um infográfico, um resumo gráfico que exponha todos os... todos os resultados, né? Certo. Na sua... Na página 38, na figura 11, eu achei estranho a linha vermelha estar com o nome de azul e a linha azul estar com o nome de vermelho. É, isso foi um erro que eu... Na página? 38. Na página 38. Não, isso aí é realmente um erro. Foi uma picadinha com a gente, né? Não, não foi um erro mesmo. Eu não sei porque ficou assim, mas tem como ver nos resultados se realmente o azul é azul, se o vermelho é a linha vermelha ou se é o azul. O que é que tá certo? Se é a lona, se é a cor. Porque aí eu fiquei sem saber o que que eu seguia, se eu seguia... Inclusive, abaixo, quando eu falo da questão, quando eu boto azul mais RF, então tá certinho, né? Azul, azul, azul... Eu acredito, eu acredito que a cor que esteja errada, tá? porque realmente tá do azul pro vermelho ou do azul pro verde, azul, vermelho, verde, azul, vermelho, verde. Eu não sei a isso. E você não pode ficar na legenda também, assim, o campo magnético e colocar entre parênteses, porque isso aí, por exemplo, acaba que a legenda te ajuda a entender a figura, né? Você podia, eu acho que, dar uma incrementada nessa legenda aí. É, certo, mas no caso, colocar, que é o, qual o incremento que você quer na legenda? Você falou? Identificar, colocar pela cor, assim, você tá falando sobre os diferentes campos magnéticos, não é? Não, não, não. Aí, na verdade, tem o, o 1 e 2 é o mesmo campo e o 3 é o campo de 0,3 somente, com a diferença de 0,1, mas seria, assim, entre as, fazer um campo fraco para os três experimentos, tá? Então, assim, o objetivo desse gráfico aí, na verdade, é mostrar o rio com a velocidade. Ah, entendi, eu vi aqui agora o externo de 0,3 e depois tá 0,2, é só pro, entendi, pro restante. mas eu acho que você deve descrever mais, assim, nessa legenda, sabe? Pra pessoa chegar aqui e só pela legenda, talvez esse problema do, de saber o que é azul e vermelho ali no gráfico fosse ser resolvido. Certo, tá bom. Então, agora eu tenho, nessa parte aqui eu adorei, né, o que você, é, eu adorei quando você fala sobre essa questão do, da dimensão do MMP e aqui eu escrevi sobre essa questão de medir o fator de forma, se ele colocasse na objetiva de 100 e fizesse aquela medida que eu te falei, né, circulando todos os MMPs, que isso aí, se você faz uma medida de fator de forma e você vai falar não só da dimensão, mas da etapa do ciclo de vida e eu acho que isso tem muito a acrescentar no seu trabalho. Tá? Eu coloquei várias observações sobre isso no final da sua discussão, sobre essa questão de correlacionar com as etapas do ciclo de vida. Se você precisar de um IC para escravizar, para ele fazer as medidas para você, a gente pode ver se um IC lá do laboratório eles estão acostumados a fazer isso e eles estão sedentos por trabalho durante essa pandemia, eles iam ficar bem felizes em pegar suas imagens e fazer isso para você, tá? Uma coisa que eu fiquei assim, encucada foi na página 41 que você falou sobre essa questão da diminuição dos valores de momento magnético, que essa diminuição não é real, pois não é esperado que o momento magnético do magnetoglobulus mude em função do campo magnético aplicado. Você podia falar um pouco mais sobre isso para mim? É porque o momento magnético ele foi estimado a partir de um cálculo da volta em 1, né? Ele não foi calculado analisando ali a quantidade de magnetossomos, A disposição e tal, ele foi calculado de forma bem direta, né? E, e assim, não é, não se esperava que o campo mais intenso fosse mudar algo interno ali do, do, do candidato magnetoglobulus celulares, né? Então, aí, depois, ao longo do texto, eu vou explicando que o erro aí foi não ter sido considerado o torque flagelar. inclusive, nesse mesmo texto, não sei se você notou, mas já vou pedindo desculpas e corrigir aqui, que na próxima página tem uma frase que está escrita assim, está escrita assim, todas essas observações podem explicar por que o momento magnético aparentemente aumenta, na verdade, diminui, diminui, foi um erro mesmo, diminui de 0,2 para 2,013. Entendeu? Então, eu achei assim, a sua observação, achei extremamente relevante, e aí, eu entro mais uma vez naquela questão do sinal químico dentro da célula, que às vezes a gente não está levando em consideração, porque, por exemplo, você, eu não sei quantas vezes, quanto tempo a sua amostra ficou ali exposta ao ar, como você mesmo disse na introdução, o magnetoglobos ele vive numa região mais anaeróbica, né? Então, assim, quanto tempo ficou no tubinho, quanto tempo ficou na extremidade capilar, e será que aquilo influenciou de alguma forma a resposta que a célula ia te dar, porque a célula estava numa situação química diferente da amostra anterior? Então, assim, eu gostaria muito que a gente descobrisse uma forma de meio que zerar todas as amostras antes de a gente colocar no microscópio e expor alguma situação, e talvez o Daniel e possam um dia a gente possa marcar aí uma reunião online, por enquanto, né? Mas para falar sobre isso, o que será que a gente pode fazer para garantir que todas as amostras que a gente vai observar estejam no mesmo estado, ou seja oxidado, ou seja reduzido, né? Porque isso acaba que pode influenciar o resultado, como você mesmo disse, o torque do flagelo influencia isso, e o tanto de sinal químico que a gente tem ligado a um quimio receptor vai influenciar o torque do flagelo. Então, não sei, no futuro eu acho que a gente pode sentar e conversar sobre uma forma de zerar o estado químico da célula, né? E começar todos os experimentos da mesma forma. Isso é uma boa ideia, Fernando, eu nunca tinha pensado nisso mesmo. Essa questão, assim, eu, na minha pouca experiência trabalhando com físico experimental, muitas vezes eu fico muito enxergado, né? Porque, às vezes, eu até penso nisso, mas eu não consigo achar uma solução, porque a gente tem muita limitação prática, né? Então, ainda mais eu, com menos experiência, aí fica mais difícil de encontrar uma solução, mas eu concordo inteiramente com o que você fala, só não... Mas olha só, a solução. Mas eu não estou, assim, achando que você deveria saber, não. Eu acho que a ciência, ela deve ser multidisciplinar e interdisciplinar, então eu acho que a gente tem que juntar os conhecimentos para poder chegar em resultados maiores. Então, assim, eu tenho ideia do que a gente possa, que experimento a gente pode fazer para chegar nesse resultado, mas aí a gente tem que trabalhar junto para poder, né? Chegar realmente no resultado final. Então, assim, não estou te cobrando, não, eu só estou pensando em cima dos seus resultados, né? Eu achei que você, as suas considerações finais, assim, eu achei que você foi muito humilde, porque você fala assim, por alguma razão ainda desconhecida, não, você, na sua discussão, você não falou que era uma razão ainda desconhecida, você claramente demonstrou que, assim, lógico que você demonstrou pela literatura, mas você falou sobre a questão da influência do torque dos flagelos, né? Você falou sobre hipóteses, então, assim, falar sobre hipóteses não deixa algo totalmente desconhecido, né? E você eliminou uma hipótese que você viu que aquilo ali não funciona para o magnetoglobos. Então, assim, eu achei que você foi bem humilde, ainda quando você fala que a causa do aumento nas dimensões dos organismos no decorrer dos vários experimentos ficou em mistério. Eu não acho que ficou em mistério, você colocou a sua hipótese também relacionada ao ciclo de vida, ou então que eram espécies diferentes, né? Então, não é totalmente em mistério. Então, acho que você foi bem humilde, eu gostei bem dos resultados, tá? E eu acho que tem muita coisa legal para se fazer em cima desses resultados que você obteve na sua dissertação, tá? Eu queria dar parabéns, então, para você e para o Daniel, gostei muito de ler desse documento. Obrigado aí pelas críticas, obrigado pela aula, na verdade, muita coisa que eu aprendi nessa breve aduição e principalmente pelos meus livros também. Muito obrigado. É isso, eu que agradeço. Então, passo a palavra para o presidente da banca, novamente. Fernanda, só um comentário, só um comentário breve e rápido dessa história de que o momento do tamanho ficava em mistério, acontece que essa menção que ele faz ao trabalho de vocês sobre que ela se aumenta de tamanho à noite, isso eu sei quanto agora, isso eu descobri agora, eu lendo o trabalho, vi essa menção e, bom, daqui a resposta, mas isso eu descobri agora, o Marco já tinha escrito a dissertação, já tinha enviado e a gente não sabia. Então, por isso que a menção ficou, mas está certo, tem que tirar isso, deixar de ser humilde nesse ponto. Está certo. Enfim, agora passo, então, obrigado, Fernanda, pelos comentários, eu adorei também, depois no final eu vou fazer alguns comentários sobre o que você falou e vou pedir agora para o André fazer as considerações dele. Vou continuar aqui, então, o que eu estava falando, a gente estava conversando sobre a questão do tamanho, não é, Marco? Bom, acho que o Fernando também já falou um pouquinho disso, então ficou um pouquinho confuso, porque no título tem essa chamada para o tamanho, ao mesmo tempo isso, no texto, enfim, teve essa mistura de objetivos, mas, eu acho que, ao mesmo tempo, faltou alguma discussão um pouquinho maior descrição desse processo desse processo de reprodução, digamos, de duplicação desse organismo, então, eu não sei se você chega a comentar o tempo que demora para ocorrer essa divisão, porque me parece que, do jeito que foi colocado na dissertação, são três experimentos, parece que em cada experimento ele está em uma fase diferente, mas você tem, a gente acredita que tem uma mistura de fases diferentes em cada experimento, mas, ao mesmo tempo, a média está diferente, poderia ser igual também, de cada experimento de tamanho. Mas, você chegou, agora não estou lembrado se você falou uma coisa do tempo de reprodução, se valeria, não sei qual é a dificuldade de você procurar uma cena no microscópio e filmar isso, filmar e medir, medir tempo, medir tamanho, para você discutir um pouco mais uma coisa que está no seu título, que é o tamanho que influencia nos resultados de forma muito importante. Vocês não tiveram essa ideia de, por exemplo, filmar o processo de divisão para ver o que o Fernando falou da questão do formato dele para você, eventualmente, avaliar em que fase ele está e se poderia influenciar no deslocamento dele, na velocidade. Olha, essa questão de filmar esse tempo de reprodução, a dificuldade é que depois de algum tempo ali na lâmina do microscópio ele começa a ficar inativo, ele começa a morrer. Ele morre. Pois é, porque depois de, sei lá, uns 5, 10 minutos ali na lâmina, ele não presta muita coisa. não é possível então avaliar esse evento na lâmina. É, isso aí é o principal fator de dificuldade, né? O segundo é assim, é saber o que determina esse símbolo de vida dele, porque isso aí foi coisas que eu fui tendo esse conhecimento depois que os experimentos já estavam prontos. Então, já na escrita da dissertação, então, assim, conseguir reproduzir ali no ambiente para que ele se reproduza e conseguir filmar isso. Na literatura não tem nada disso? Não. Eu só vi depois, né? Ah, você só viu depois, né? Porque seria interessante algum comentário. Olha, se ele está num tamanho médio tal, ele deve estar nessa fase de reprodução que pode, por exemplo, se ele estiver naquela fase de divisão, aí você pode esperar que os magnetossomos estejam de forma um pouco desorganizada, né? Porque você já tem quase duas células ali e aí o resultado magnético poderia ser, da velocidade, por exemplo, poderia ser alterado em função do posicionamento desses magnetossomos, né? Aí você poderia incluir uma discussão sobre isso. Então, eu achei que, por ser uma coisa importante, faltou, assim, uma descrição maior, assim, de tamanho relacionado a esse processo de divisão, né? Uma pergunta que eu me fiz aqui é, será que o mais adequado não seria, em vez de, assim, dividir em três experimentos na apresentação, dividir por tamanho? Quer dizer, você mediu cada bactéria, né, individualmente, é isso? E depois se mediu o tamanho delas. no mesmo experimento, no mesmo filmagem, não é isso? É, isso, eu, 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 você tem o tamanho de cada, cada indivíduo, por que que você já não separou por tamanho? É, é assim, porque a questão do tamanho vem depois, né? Depois de três experimentos realizados, é, sim, mas os dados estão lá, você tem, para cada indivíduo, você tem velocidade, você tem tamanho, por que que você, lá no primeiro indivíduo, primeiro experimento, você não separou de tamanho tal ou tamanho tal, né? Você faz, sei lá, mais quatro, cinco categorias, três, duas categorias, no segundo experimento, faz também categorias de tamanho, no terceiro, faz a categoria de tamanho, para ver se é mais consistente dividindo por tamanho do que para o experimento. Olha, assim, o primeiro experimento, se eu entendi bem o que você está dizendo, no primeiro experimento, eu cheguei a simular isso, né? Só que, a, a, os tamanhos deles eram bem aproximados, assim, então, não chegou a dar diferença em, é, dentro de um experimento, a diferença dava dentro de um para o outro, quando você via que o tamanho era bem diferente, assim, vamos supor, a média de tamanho do primeiro experimento era 2,99, a variação ali era um que media 2,7, 2,8, 3, era pequena, aí, a média do outro é 3,9, a variação era 3,8, 4, então, assim, eu cheguei a tentar fazer isso, mas foi uma simulação meio rápida, talvez se eu fizesse uma simulação mais detalhada, talvez eu chegasse em alguma coisa do tipo que você quer. Seria interessante chamar a atenção disso, também, nos resultados, até por uma questão biológica, dizendo assim, você coleta, estão todos na mesma fase, com o mesmo tamanho, por algum motivo, uma variação pequena, porque, se fala em média, você pode ter uma dispersão grande, você pode ter indivíduos grandes e pequenos, e a média, enfim, não pode, talvez ela não, quer dizer, não reflita os resultados, então, chamar a atenção nessa questão, mais uma vez, para o tamanho que está lá no seu título, que parece ser um fator importante também. O que eu poderia fazer era colocar, talvez, um histograma do tamanho, em cada experimento, porque aí, não é para ter a resolução publicamente explicada, realmente, isso aí faltou. Poderia botar um histograma de tamanho, de cada experimento, botar até sobreposto, para a gente visualizar isso bem, inclusive, eu acho que, eu achei, não sei se era possível fazer de outra forma, mas a ilustração dos resultados com a sexta delas, eu achei, eu achei que poderia ter mostrado de outras formas esses resultados, além das tabelas, você poderia até botar a dispersão dos indivíduos, não sei, porque a tabela é difícil você analisar os resultados, e você tem uma diversidade de resultados, tem bastante resultado, e aí você fica tentando, qual é o efeito mais importante, aí você olha uma coluna, e você vai para o outro, então é o azul, é o verde, aí você vai se perdendo, então, eu achei que, não sei se existiria uma maneira mais didática ou mais rica de passar esses resultados de forma mais bonita, mais informativa, que ajudaria a gente a entender melhor e chamar atenção para o resultado importante, inclusive, eu achei que na sua apresentação você passou batido pelos resultados, foi muito rápido, eu acho que valeria ficar ali um pouquinho mais tempo nos slides chamando atenção, discutindo, eu achei que você passou muito rápido na sua apresentação nos resultados, por exemplo, você poderia ter mostrado algumas imagens até do seu próprio, quer dizer, depois quando você junta todos os frames do seu vídeo, você tem os pontinhos, não sei, colocado isso na sua, na dissertação não tem, você até mostrou na sua introdução uma imagem que você soma todos os frames do vídeo, numa única imagem você tem todos os pontinhos numerados, você mostrou uma imagem dessa, não foi? Na verdade, não é do meu experimento, é de um outro artigo, de outro artigo. Pois é, você poderia ter colocado isso na sua dissertação para ilustrar o seu método, você não coloca, e quando você apresenta isso, você não explica que você fez a soma dos frames, então a pessoa que não conhece ImageJ, esse processamento de imagens, vai olhar para aquele monte de imagem, parece que cada ponto é uma bactéria diferente, você não falou que você somou todos os frames do vídeo para fazer aquela imagem final e numerou os pontos. Então, eu acho que esse tipo de coisa poderia enriquecer a sua dissertação, então você pensar já agora no próximo passo que é uma tese de fato, você colocar esses detalhes para enriquecer. Então, acho que você poderia apresentar os resultados de outros formatos além de tabela e na sua apresentação também você foi muito rápido, você poderia ter valorizado um pouquinho mais e discutido um pouquinho mais. eu achei também na sua apresentação você começa a introdução falando de objetivo e método, eu acho que quando você começa uma apresentação você tem que começar com uma introdução um pouco mais geral para depois no final da introdução você falar em objetivo e eventualmente métodos. Então, eu achei um pouquinho estranho. na sua apresentação também você coloca uma única imagem de microscopia eletrônica de 1982 que eu acho uma das primeiras. Mas eu acho que existem aí uma infinidade, uma infinidade não, mas muitos artigos, inclusive você tem aí um professor visitante do CBPF, o Jacques Vertman que trabalha também com bactérias magnéticas e faz imagens maravilhosas. Você tem o laboratório da Fernanda, do Jefferson que faz tomografia desses cristais. Você poderia ter colocado umas imagens mais ilustrativas num cristal de 3D, tomografia de elétrons. Aí você só mostra uma imagem de 1982 que, claro, tem sua importância histórica, mas você não consegue ver de perto. Você poderia ilustrar as formas, por exemplo, as formas usando imagens mais recentes de tomografia de elétrons, nitroscópio eletrônico de alta resolução para mostrar que o monodomínio. Você também, na sua apresentação, você mostrou algumas imagens interessantes de esquemas que poderiam entrar no trabalho na introdução, que vai ajudar a gente a entender um pouco melhor a relação do movimento em função do campo magnético da Terra, das bactérias, que também não está no seu trabalho. Eu acho que valeria pena entrar. Você chama, quando você vai citar um trabalho, um grande de sua apresentação, você fala assim a professora Carolina, a professora Fernanda. Eu acho que tem que ser um pouquinho mais formal, ainda mais na apresentação da sua dissertação. Você fala assim Abreu e colaboradores. Quem e colaboradores? Até porque não foi só a Fernanda que fez o trabalho. Ela tem vários e seis lá no laboratório dela, né, Fernanda? que fazem as medidas que merecem também pelo menos uma menção de colaborador, né? Você mostrou uma microscopia confocal na sua apresentação e as bordinhas das células ficavam claras. Por quê? Ali é a lembrana da célula, né? É a composição da lembrana. Mas por que fica claro no confocal na isomino fluorescência ou sei lá? Por que que fica claro e não no interior? Olha, aí eu eu não sei responder porque não sou especialista em que eu escutei na marca confocal. Confocal até é um uma coisa que eu estava vendo até recentemente. Eu não tinha conhecimento da marca que eu subia confocal. E eu li um pouco depois depois que achei essa imagem aí. Tá certo. Voltando à sua apresentação também... Tem uma hora que você fala do ciclo de vida, aí você apresenta até uma fórmula de tamanho, mas você não fala em tempo. Aí eu achei que uma informação seria importante, né? O ciclo de tempo de reprodução até para ver se influencia num único experimento você ter organismos em situações diferentes, né? Então, assim... Eu acho que em nenhum momento você fala o tempo. Existe essa informação na bibliografia de tempo que demora para esse processo todo? Olha, eu não achei essa informação do tempo na literatura. É uma coisa que eu procurei. E assim, existe, assim, por exemplo, esse último arquivo que eu citei da professora Fernanda em colaboradores, Fernanda Abreu em colaboradores, a questão do ritmo circadiano, né? Então, assim, isso aí é o mais próximo que eu tenho de que dá uma noção de duração, mas, assim, a noção mais precisa do tempo e do ciclo de vida eu não consegui achar na literatura. A lâmina do microscópio, do microscópio que é ótimo, você bota sua amostra? Entre a lâmina e lâmina você usou lâmina também, né? Em cima da lâmina. Não, não. É só a lâmina mesmo? É, a lâmina do microscópio também. Você sabe a espessura da gota? Você considera a profundidade do líquido quando você vai fazer esse experimento? Porque, assim, a bactéria ela se movimenta, mas ela pode ir para cima e para baixo. E aí? Você considera a projeção disso. Se ela faz uma... Se ela vai horizontalmente, tudo bem, a sua medida está exata. Agora, se ela sobe ou desce, como é que você vai avaliar a velocidade? Como é que você considera isso? É, a gente... Assim, o campo que a gente coloca está só em uma direção, né? Então, a gente analia, por isso a gente analia a velocidade de migração, né? Que, na verdade, é a velocidade axial. Porque o movimento que ela faz mesmo é um movimento helicordal em torno da linha de campo. ela não pode eventualmente subir um pouquinho, descer, ir para o lado, para o outro, ainda mina diagonal em relação ao campo. É sempre muito preciso, assim, em relação a... Não, não é. Mas é por isso que a gente pega a quantidade relativamente grande para tirar uma média, né? Mas, em geral, se aproxima bem da direção do campo. É, em geral, há uma certa proximidade com... Há uma certa proximidade com a direção do campo, né? Mas, por isso que a gente pega a quantidade de pelo menos 40 de organismo em cada situação. Em relação ao desenho experimental, você não comentou... Você falou sobre a energia da fonte luminosa, do LED, não é isso? É a energia ou a potência que vocês falam, né? É a energia e a potência, que é a potência, né? Você não comenta como é que você ajustou o seu sistema de condensadora na lâmina. Você tem várias formas de se ajustar à condensadora, né? Vários tipos de iluminação e isso pode gerar, você pode focalizar mais essa luz em cima da amostra, você pode ter a iluminação de color, tem algumas iluminações no condensador. Se você, de repente, esbarrou no ajuste da condensadora, você pode estar variando um pouco as condições do seu experimento. Você atentou para isso? Eu não fiz de forma tão precisa essa questão da condensação, mas o fotômetro, o potenciômetro que a gente usa, ele mede exatamente muito próximo da região onde a amostra fica. Ele tem um compartimento onde vai incidir a luz e esse compartimento é muito próximo de onde fica a amostra. Então, aquela potência que está ali é a potência da iluminação. para variar, se tiver diferente, como é que você faz para ajustar? Aí eu vou ajustando o equipamento, o microscópio, colocando mais ou menos, ajustando a questão da condensação para poder chegar da potência que eu quero. Você ajusta a condensadora para isso, não é? É, não sei se é esse nome do equipamento que eu estou falando, mas para nós realmente é. Está certo. É, valeria um comentário sobre isso também. Ah, outra questão sobre o experimental, o modelo experimental. Em relação à polarização da luz, será que isso teria algum efeito? Porque, assim, a questão da luz, da frequência da luz, o comprimento de onda da luz, a hipótese é que estaria atuando em determinadas moléculas, nesses pares radicais, gerando os pares radicais. E será que polarizar a luz com uma determinada frequência também não teria algum efeito? Porque é uma luz não polarizada, não é? É realmente uma luz polarizada. Talvez pode ser uma questão para o trabalho futuro isso. Pode ser que tenha influência, pode ser que não, mas, nesse trabalho, todas elas não estavam polarizadas. Olha só, você usou, então, a radiofrequência para testar os radicais. Esses pares radicais, se isso, na verdade, acho que a pergunta é fundamental, é se a radiofrequência poderia anular, não é isso? Não sei se eu entendi bem, anular o efeito da luz na formação dos pares radicais. Mas essa questão dos pares radicais também é uma hipótese, vocês têm a certeza absoluta que isso existe. Aí eu volto um pouco àquela questão que eu perguntei antes. Isso tudo não ocorreria no campo magnético da Terra? Por que não usa o campo magnético da Terra você aplicar só, quer dizer, digamos, a força do campo, você ajustaria só para ficar na horizontal? Porque, se você está usando um outro campo magnético, será que esse efeito dos pares radicais já não estariam mais... Você não estaria anulando o efeito de formação de pares radicais? Digamos assim, a luz tem um efeito nos pares radicais, mas você bota um campo muito maior e já passa a manter tanta importância. Não sei, eu estou... Voltando àquela questão, por que não usa tão bem o campo magnético da Terra? Porque se tudo acontece na natureza no campo magnético da Terra, seria muito lento? É, olha, ia ficar muito mais difícil de fazer. Por que? Porque a volta em U, ela tem que ser executada num quadrante ali que a gente... Vamos só para que a gente consiga traçar a trajetória, né? Então, com o campo magnético com o valor do campo magnético da Terra, já ficaria um pouco mais difícil de se fazer. Porque eles ficariam muito mais espersos, muito maior, né? O movimento na direção do campo é porque ela tem a... A bactéria magnetotática, ela pode... Ela usa a linha de campo, mas também ela tem diversos outros tipos de movimentos, né? Como tem... não está descrito até no texto. E, assim, tem um trabalho, eu não lembro agora exatamente qual é, mas tem um trabalho que colocou vários... Eu acho que era até com a colaboração do professor Daniel, que colocou vários, vários valores de campo e um muito próximo do campo da Terra, muito baixo, muito fraco, em que já... aí já se percebeu diferença no... em questão do componente de onda, mas acho que não chegou a mais ligar a questão dos pares radicais, né? mas... é... é... campo... Tipo, eu poderia se fazer com o campo magnético da Terra pensando em muita configuração de experimento, não correça. E uma coisa que a Fernanda também levantou, né? É de aproximar de uma situação mais real, né? Inclusive, quando você extrai as bactérias, né? Em situação com mais oxigênio, vocês poderiam fazer uma câmera ali, olha, e colocar CO2, talvez, ou alguma coisa para uma situação que se aproxime de, sei lá, mais... da situação mais natural, que elas ficam em um ambiente com pouco CO2, com pouco oxigênio, quer dizer, não é isso? Então, vocês estão numa situação ali de, talvez, muito oxigênio, né? Está trocando com a gota. Isso, essas câmeras, elas são usadas, assim, né? Por exemplo, para as pessoas que fazem medidas no microscópio invertido com a célula viva, usando fluorescência, qualquer medida em vítulo, né? Elas... Você tem um microscópio com essa configuração de você se colocar, por exemplo, CO2 dentro desse ambiente para se aproximar de uma situação mais... Não sei. O que vocês acham? Eu acho interessante. Eu acho que daria até uma sobrevida maior ao micro-organismo daria para fazer muita coisa diferente, né? Porque ele foi limitado por causa do tempo que ele termina essa linha aguda e atividade. Então, eu acho que isso aí ficaria... Daria menos limitações para o experimento. Então, em relação a essa pergunta fundamental, assim, que eu entendi, assim, né? a ideia é de usar o RF para cancelar o efeito da luz, quer dizer, dos pares radicais causados pela luz, né? E aí? A luz realmente... Como os experimentos que vocês fizeram? O que você pode dizer sobre essa pergunta? Existe esse efeito de pares radicais? Você pode... Tem alguma conclusão que você pode tirar em cima dessa pergunta fundamental? Eu acho que foi a pergunta que talvez estimulou o trabalho, né? Se existe, ele está relacionado ao comprimento de um vermelho, né? Que foi onde a gente percebeu essa diferença, tá? Quer dizer, então, que o vermelho ele atuou, sem o RF ele atuou na velocidade, mas quando você coloca o RF e anula, não é isso? É, anula e atuando de forma diferente, digamos assim. E assim, o RF modificou a atuação do vermelho. Só que o fotorreceptor relacionado a esse comprimento de onda que ainda não eu não consegui descobrir na literatura, porque o que ele está como está relacionado a comprimentos menores, né? Mas o vermelho não está. essa foi a dificuldade. Bom, na natureza você não tem essas situações de só um tipo de luz, monocromática, né? Então você, mas você acredita que, assim, a luz policromática tem todos os comprimentos de luz e algum dele estaria fazendo efeito nessa na bactéria, é isso? É, e assim, no ambiente onde ela vive, a questão da profundidade vai filtrar um pouco da luz ali, que está incidindo, a luz no sol. Qual luz sobra? muito bom. Então, por exemplo, no ambiente mais profundo, você vai ter a questão da luz, a luz azul, os comprimentos de onda maior sendo absorvidos, né? Então, vai sobrando os comprimentos de onda menores. então, isso aí pode ser um indicativo, entendeu? E só falando, a pergunta anterior que você fez, a questão dos pares radicais, no tempo da volta em U, pelo menos no método que a gente usou, a radiofrequência não fez efeito. A questão da resposta que eu falei que sim é para a questão da velocidade, certo. Então, é o... Nas suas tabelas, no segundo experimento, você tirou o controle, eu entendi muito bem por que você não usa o controle no segundo e eu acho que terceiro também, se não me engano. assim, o segundo e no terceiro, né? O nosso objetivo principal era investigar o... a diferença do... entre esses comprimentos de onda. E os trabalhos passados, os trabalhos anteriores da literatura, da literatura, o azul, o comprimento de onda azul, não apresentava muita diferença com o controle, tá? Então, assim, no segundo experimento e no terceiro, a gente acabou não fazendo o experimento com o controle, tá? Somente com as cores. A gente já tinha feito com o primeiro, né? E acabou não dando muita importância para fazer com o controle no segundo e no terceiro. mas se os resultados foram tão diferentes do primeiro por conta do tamanho, não seria talvez interessante também? É, também seria, mas eu volto a repetir a questão do tamanho se desculpeu no final, né? Então, não dá para voltar onde ele fez a roça para não fazer o controle. Era só uma medida, pô, você teve que medir vários comprimentos de onda, era só mais uma medida de... com a luz branca, né? Eu acho que seria importante, né? Não, e eu fiquei pensando também é... é... Eu pensado um controle, é... o RF no controle, quer dizer, vocês não... fizeram, chegaram a fazer medidas de... com RF... é... não, tem, né, controle usando o RF, né? Tem, tem. Tá certo. É... Tá, e agora, assim, você já falou várias vezes, né, que o... essa ideia do tamanho veio depois e tal, mas quando vocês desenharam experimentos, porque três experimentos, o que vocês pensaram assim, ah, vamos desenhar três experimentos, repetir mais ou menos igual, né? Qual foi o motivo? Fez o primeiro, né? Aí, obteve o resultado. A gente queria ver... Hein? Qual o primeiro motivo? Eu não escutei. A gente fez o primeiro e obteve o resultado. A gente queria ver se esse resultado devia se repetir, né? A gente fez o segundo e obteve o resultado um pouco diferente. Aí, fez o terceiro para saber qual os dois estavam certos, né? E tem um resultado um pouquinho mais diferente no segundo e no primeiro. Então, o que aconteceu isso? A gente foi analisar o tamanho, né? E aí, foi que a gente descobriu que o tamanho vai acontecer. E com a mesma amostra que vocês coletam, por que que vocês não poderiam repetir no dia seguinte, assim, três dias? Porque a análise demorava muito, né? A análise, quando fazia os experimentos, assim, fazia o experimento, talvez, no máximo, três, quatro dias, né? Nem sempre dava para fazer em um dia. Na verdade, quase um... Acho que o mínimo conseguiu fazer foi em dois dias. a maioria eram três e quatro dias e depois eu passava um bom tempo fazendo, traçando a trajetória, né? E fazendo análise dos gráficos e tal. Então, isso... Esse procedimento acaba demorando muito e aquela validade da amostra ali que estava naqueles aquários aí se perdeu. Tinha que coletar uma nova amostra. Entendeu? Certo. Então, isso que eu não ia fazer. O último experimento você mudou o valor do campo, né? Um pouquinho para 0,3. Isso. Isso porque ele não cabia mais... O U não cabia no quadro, é isso? Usando 20 vezes de aumento. Isso, isso. Eu comecei fazendo com 0,2 experimento com o mesmo valor de campo que eu não usava antes, né? Só que ele ficou... Os micro-organismos eles estavam muito rápidos, né? Estavam tão rápidos que eu fazia as duas inversões do campo e não conseguia colocar ele para fazer o U dentro do quadro, né? Então, eu tinha que aumentar um pouquinho o U no campo, né? 0,1 a 1 para poder ver se ele conseguia fazer o U dentro do quadro para conseguir fazer a análise da volta em U. certo. E olha só, tem uma questão da resolução do microscópio aí que é um pouco também com o ouro, assim, né? Porque você usou 20 vezes, inclusive para medir o tamanho, não é isso? Esse aumento. Essa lente corresponde a uma certa resolução do microscópio também, né? Isso. E isso traz uma certa imprecisão ali para a medida de tamanho, né? Quer dizer, inclusive, você podia até ter mostrado na sua dissertação algumas imagens dessas para medir o tamanho, só para a gente saber mais ou menos qual o tamanho da bactéria em relação à sua imagem total, né? Eu acho que, na verdade, seria mais interessante ser aí no sentido de usar uma resolução maior do microscópio. Você poderia fazer isso, não usar, sei lá, uma lente de 40 vezes para você ter uma precisão maior no tamanho, mas ao mesmo tempo caber dentro do creme? Olha, a gente... Quer dizer, caber dentro do quadro, né? Com a lente de 40 a gente ia ter essa dificuldade aí de caber dentro do quadro, de fazer um volta em 1, né? E mudar a lente no mesmo procedimento, né? Ia ser muito complicado por causa da posição da bobina, né? E que ia ter que tirar a bobina, mudar a lente e alterar muito o equipamento. Mas, assim, com 20 vezes, com 40 vezes seria muito melhor, mas com 20 vezes veio para ter uma noçãozinha de tamanho, para ver ele perfeitamente, sabe? Quando ele ficar na região com foco muito bom, dava para ver o ônibus perfeitamente. Pequeno é dado. Tá certo. Marcos, deixa eu só fazer alguns últimos comentários aqui no texto, aqui na... Algumas coisas um pouco... É... Não muito importantes, mas só para chamar atenção, né? Logo na... No seu resumo, né? Você já coloca que foram identificados procariotos multicelulares, com referência de propriedade. E na introdução também, você já vai falando em procariotos multicelulares, mas, na verdade, os procariotos são unicelulares. Então, acho que valeria a pena você chamar atenção, né? Que, assim, você está trabalhando com uma bactéria que é muito particular, que não é uma bactéria comum. Então, o leitor, parece que, se ele for olhando o seu texto, ele vai achar que o procariotos é até multicelular, assim, em geral. Então, acho que faltou dizer, chamar atenção que, nesse caso, você está trabalhando com um organismo bem único, na verdade, né? No resumo também, você escreve o resumo de uma forma, né? Várias vezes, assim, o comprimento de onda da luz modificou o resultado para a velocidade, né? Por exemplo, de novo, aqui, esses fatores influenciam diretamente nos resultados obtidos. Não, esses fatores, né? Esse fator influenciou na velocidade média e na volta em U, por exemplo, né? Então, a luz modificou, não o resultado, ela modificou alguma coisa no seu experimento, né? demonstrou influências nos resultados, né? Na verdade, o que esses fatores fizeram, eles influenciaram na batéria, na trajetória, na velocidade, na volta em U. Então, a maneira como você escreve, né? Você está dizendo que os fatores influenciaram no resultado, né? Eu acho melhor você dizer que influenciou em algum efeito na batéria, não no resultado. No resultado que você mediu, né? aqui você comenta também o aumento de tamanho pode estar relacionado com esse processo, né? Mas, nesse momento também, eu fiquei um pouco perdido com o que você falou. Isso não resuma ainda, né? O aumento pode estar relacionado com o processo de divisão do organismo. Ficou muito, meio isolado, assim, né? E só depois você vai entender, então, que a questão do tamanho pode ter influenciado os resultados, tal, mas... Aqui eu fiquei inicialmente achando que você estava falando do aumento do tamanho durante o experimento ou durante o momento que você estava guardando a amostra, é... Ficou um pouco confuso. Tá, deixa eu seguir aqui um pouquinho. Você só repete qual parte que ficou confusa? Então, tem essa questão dos resultados, que influenciou diretamente nos resultados. Na verdade, ele influenciou diretamente de algum efeito na bactéria, né? Aí, em seguida, você fala assim, o aumento de tamanho pode estar relacionado com o processo de divisão do micro-organismo, né? Ah, sim. Mas que essa frase, né? E o aumento seja... Quer dizer, o tamanho seja uma coisa muito importante, né? Na verdade, não teve aumento do organismo, né? Quando você pegou, ele já tinha um tamanho, ele não variou, né? Então, assim, quer dizer, diferentes resultados que se obteve pode estar relacionado com o tamanho do organismo, né? Que, por sua vez, pode ter relação com o ciclo de divisão dele. Então, eu acho que esse momento aqui, sendo um assunto importante, né? Para a sua dissertação, que é a questão do tamanho, eu acho que ficou um pouco solto. Inicialmente, não entendi. Então, aí depois você botou, inclusive, e ao que parece, esse processo afeta as propriedades, mas qual o processo? O processo de divisão? O tamanho dele? Então, essa frase ficou um pouco... deixa eu ver se outras coisas aqui... na página 1, né? Você botou assim, eu acho que no segundo parágrafo, né? Bem no começo da introdução. Como foi introduzido as primeiras suspeitas de interação de seres vivos com o campo amédio aconteceram nos trabalhos de Salvatore Benini, em 1976? Não, não aconteceram lá. Foram relatadas daquele trabalho. Então, as suspeitas foram relatadas, né? Então, é só um detalhe aqui, né? Mas... Vamos ver aqui. na página 4, no segundo parágrafo, quer dizer, no terceiro parágrafo, né? Você começa assim a frase o candidatos magnetoglobos, aí depois você tem um parênteses, Figura 1. Você bota a figura 1, dois pontos, micografia eletrônica, e lá no final você bota a figura 1 de novo. Você repetiu, tá? Foi um erro, um erro, Diego. Mas na verdade, era para ser só figura 1. Na hora de encaixar a referência. É, tá. Aqui você bota certo, né? CMN minúsculo depois, né? Algumas vezes você bota CM com dois M's maiúsculos. E aí eu acho, como eu já comentei, eu acho que seria interessante colocar o esquema da trajetória, os vetores, para que o leitor entenda melhor esse deslocamento, assim, na bactéria e o material inépto, né? Que a gente entenda melhor o modo como você fez essas medidas. Por exemplo, aqui na página 13, no 1.5, você bota efeitos de luz em CMN maiúsculo, mas aqui você botou tudo maiúsculo, né? Nesse título aqui do 1.5, né? Mas em algum outro momento você bota CMN maiúsculo também. Na página 16, aqui tem um ponto vermelho sobrando aqui, olha, sei lá, na 1, 2, 3, 4, 5, na sexta linha, tá? Sobrou aqui um ponto vermelho da correção, que eu já vejo isso. Na página? 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. O ponto vermelho lá. Acho que lá para a linha 6, dá uma olhadinha, tem um pontinho vermelho aí. Não, eu vou dar uma olhada. Ah, sim, achei. O ponto vermelho. Deixa eu acompanhando aqui. Aí tem essa questão, né? Do controle. Eu achei que valeria colocar o controle, né? No experimento 2 e 3, né? Mas você explicou porque você achou que não tinha necessidade, né? Na página 34, na seção 3.3.3, também você bota as tabelas, aí você bota assim, tabela 17 e não bota o espaço, bota tabela 18. Eu acho que a formatação aqui não ficou muito boa. Eu acho que foi na hora de atualizar que às vezes eu quero gravar as tabelas e na hora de atualizar deu algum erro de acontecer alguns bizarriços como essa, mas... Na página 38, na página 38, na quarta linha, a primeira palavra, dois, eu acho que sobrou aqui, né? da volta em U, são crescentes para a luz vermelha. São crescentes dois para. Então, eu tiro dois. Na página 41, na linha, um, dois, três, quatro, cinco, seis, na sétima linha, de baixo para cima, também tem a para, você escreveu a palavra a para. Máginas? 41. 41. Bom, Marcos, eu acho que conheço meus comentários, minhas sugestões que trabalham, as ideias, mas eu acho que, em geral, você está de parabéns pelo seu trabalho, a Fernanda, eu acho que tem um olhar um pouco mais interno da sua área, né? Então, vou encerrar aqui meus comentários e passar a palavra aí para o Daniel. Obrigado, professor André Rossi. Muito obrigado, mais uma vez, o mesmo agradecimento que eu faço da professora Fernanda, que as críticas são muito construtivas e os elotivos também. Muito obrigado. 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 Obrigado, André, pelos comentários. Bom, sobre o paramentão, eu achei que o Henrique ia aparecer, mas o Henrique não apareceu. Bom, como presidente da banca, eu tenho ainda alguns minutinhos para falar antes de que a gente delivere sobre o que aconteceu. Bom, primeiramente, eu queria agradecer ao Marcos por ter aceitado o desafio de fazer esse trabalho comigo. comigo, tá? No final, após o terreno deu tudo certo, tá? Ele conseguiu escrever o trabalho, defendiu. Fernanda e o André estão por fora, mas o Marcos não é um aluno comum, tá? De pós-graduação. na verdade, ele trabalha em Belém do Pará, tá? Ele é polícia federal, então, ele, nos momentos que ele podia, ele vinha aqui para o Rio, fazia os cursos, fazia os experimentos e voltava para o trabalho dele, tá? Então, não foi fácil, né? Além do problema do que ele comentou, cada experimento que ele fazia, ele só podia fazer à noite, eram uns dois, três dias fazendo e depois ia embora para analisar tudo. Então, se alguma coisa desse errado, três meses depois, tinha que voltar para fazer outro experimento. porque não era tão simples assim, né? Bom, de um errinho, volta e faz. Não, não é assim. Então, foi um desafio bem interessante, tá? Para ele, para mim, fazer esse trabalho, tá? Obviamente, teve vários percalços, como esse do tamanho, que foi o resultado mais interessante, mas a gente só se deu conta disso no final. Não tinha como voltar atrás, né? Só no final que a gente viu que o tamanho tinha influenciado. E na verdade, quem viu foi o Marco, não fui nem eu, é o Marco que viu, que tinha alguma coisa diferente com o tamanho. Aí eu achei muito interessante isso e fui atrás com ele. Então, isso foi uma observação muito boa. Realmente, isso vai nos levar a novas análises no magnetoglobos. O fato de que a divisão celular em todos os novos comportamentos no organismo. Enfim, tem várias coisas que a Fernanda falou que achei superinteressantes, também colocações do André que também achei muito interessantes. a colocação do André sobre fazer experimentos com o campo geomagnético, o campo normal, é muito válida, porém, a gente não faz assim para fazer voltas sem nenhum porque para isso eu teria que primeiro cancelar o campo local e depois gerar o campo geomagnético. E na forma que está agora o dispositivo, eu não consigo fazer isso. Eu teria que tirar o microscópio da sala do Henrique e levar para outra sala uma bobina especial para poder cancelar aproximadamente o campo da Terra e aí sim aplicar um campo semelhante ao da Terra. Mas aí já começa a complicar e isso a gente não tinha tempo e também não tinha nem corrido para fazer isso. Mas uma ideia muito interessante. Agora, medir a velocidade dos organismos no campo da Terra não é fácil. Isso dá para fazer tranquilamente. Isso é uma ideia também interessante. E dá para botar em prática no futuro. Eu gostei muito da tua ideia. Mas fazer voltas em U para medir o momento magnético com o campo da Terra, aí já não é tão simples. É mais complicado. Sobre os efeitos com luz, criptocromos e tudo isso, na verdade, o único grupo que faz, que está seguindo essa linha de trabalho somos nós. E o que a gente tem observado realmente é a iluminação com luz azul. Primeiro que, para fazer isso, a gente tem que conseguir as lâmpadas LED. e aí teve que adaptar o microscópio invertido para isso. Então, a gente começou fazendo com o microscópio tradicional e a gente tinha muita dificuldade para fazer as medidas, mas com o microscópio invertido ficou muito fácil porque é só tirar a lâmpada e acoplar outra em cima. São modelos completamente diferentes, mas a óptica permite acoplamento. isso fez com que todo o seu trabalho fosse mais simples. Agora, se a gente não cria um gradiente de luz, a gente ilumina igualmente toda a região onde o organismo está, então os efeitos que a gente observa com uma baixa potência porque o grande diferencial com os outros trabalhos na literatura é que a gente está usando uma potência controlada e ela é baixa comparada com a iluminação, por exemplo, da luz do dia ou com os outros trabalhos feitos na literatura. A gente usa 125 miliwatts e geralmente as pessoas usam 1 watt ou usam 800 miliwatts usam potências muito altas. A gente usa potências bem baixas para não estressar o organismo e tanto é que eles não fogem, eles ficam em atividade no local e a gente não estressa ele. Então, realmente, a gente está observando o organismo não necessariamente como a gente observaria na natureza, mas sim está em um estado viável. E uma coisa também que é interessante é que para que o efeito aconteça, alguém tem que absorver. Tem que ter alguma molécula absorvendo esse comprimento de onda. Então, quando a gente não observa efeitos com radiofrequência é porque ninguém absorveu ele. Não estão sendo gerados para erradicar essa lei. A gente observa os efeitos com a luz vermelha e isso é muito claro. O interessante é que os estudos feitos com radiofrequência a gente publicou só uma vez. Foi um estudo feito com um outro aluno meu de iniciação. A gente publicou vários trabalhos. E o segundo trabalho era do Marcos, que era para comprovar esses efeitos e outros observados com a VOTU. Só que os estudos à noite não permitiram isso. A gente observou outros fenômenos, mas não os que a gente queria inicialmente. Esses estudos a gente está repetindo agora com outras alunas com experimentos feitos durante o dia e aplicando radiofrequência também. A gente está tentando medir outros parâmetros. Mas sim, o trabalho do Marcos na verdade abriu novas janelas e abriu novas perspectivas. eu agradeço. Ah, e outra questão que o André tinha comentado sobre a polarização da luz. Esse também acho que um ou dois trabalhos já questionaram isso na orientação de organismos e de bactérias. mas no caso aqui dos efeitos de luz em bactérias magnéticas ninguém até um momento se preocupou em se a luz polarizada realmente faria algum efeito ou não. Esse também é um bom caminho. Gostei muito da sugestão e acho que a gente vai começar a fazer isso também. Testar se a luz polarizada faria algum efeito. Visto que também em animais a gente sabe que tem efeito. a contracepção dependente de luz se você usa a luz polarizada você tem efeitos diferentes. Então sim é um caminho a seguir. É bem interessante. Bom eu não vou me delongar muito tem várias coisas que eu poderia comentar sobre o comentário da Fernanda e sobre o André mas vou parar por aqui eu só agradeço a Fernanda e o André pelos comentários que foram enriquecedores e deram muita luz tanto na estrutura do trabalho quanto no conteúdo e vou agradecer o Marcos por ter aceito o desafio só um comentário breve o Marcos já estava quase desistindo mas eu comecei a não desistir continuar e irmos até o final para defender e é bom que ele não desistiu estamos aqui nesse momento obrigado Bom Daniel Daniel André e Fernanda eu vou migrar vocês para uma sala para vocês fazerem o deferimento da aprovação ok só aguarda um minutinho provavelmente vai aparecer na telinha de vocês é só aceitar para essa sala só um minuto e aí e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto